Música Olá você que acompanha o esporte show, muito obrigado mais uma vez pela audiência qualificada mais uma vez aqui na nova geração de televisão para trazer o esporte show e hoje vamos trazer aí da série A2 do campeonato paulista vamos trazer Atibaia e Associação Atlética Portuguesa Santista aqui para você no esporte show na nova geração de televisão, tá certo? Vamos nosso apoio cultural, vamos nosso intervalo e voltamos daqui a pouquinho para dar sequência ao primeiro tempo e a narração e a emoção é dele e do Paulo Soldati não sai daí porque a gente volta já Música Contes, a marca de esporte A Contes confecciona e personaliza o uniforme do seu time de futebol com suas estampas Aqui você cria um modelo de camisas Faça aqui seu abadá e camisa para empresas e eventos Entre e confira Entregamos com rapidez e qualidade Pois temos conficção própria A Contes deixa os gordinhos bonitos com nossa moda plus size masculina Com camisas, regatas e bermudas Aceitamos todos os cartões de crédito E os melhores vestem Contes Não fique sem crédito Fazemos recarga de celular com cartão de crédito e débito Tá zero a zero e estamos com sete e cinquenta e quatro Quase oito, louco do Igor Voltou lá para o goleirão Vai começar de novo com o Cairo Que transfere a minha esquerda Buscando o Danilo Danilo domina a pele Vambora o Matheus Pediu o metrô Descrito com o Matheus Matheus recebe Encosta a pele no dois Então tocou no meio Tavares Dominou o Tavares Vambora o Tavares Matheus passou Pediu Ele vai bater Mateu o Tavares Errou o arremate O Tavares Espirou o taco dele Lá, Mirandinha Tavares De pé direito Ele encheu o pé Mas encheu o pé Mas ela passou muito longe do goleiro Rodrigo Que só observou Já vai repor a bola em jogo Zero a zero Um jogo bastante movimentado Aqui na cidade de Atibaia Oito e vinte e cinco Atibaia não Aqui é em Indaiatuba Indaiatuba Aqui no estádio do Primavera Indaiatuba No estádio Italomário Limonjo Gigantão da Vila Industrial É o palco desse jogão de bora de líderes Atibaia e Português Santista Tudo igual Vinte e dois pontos Cada time Uma vitória na frente Tá o Atibaia A Venda é só uma gandumina Para a Gordinha Na meia Chama o Wendel Enrou para o Carlos Alberto Ele dobilou Fiz a vida Manobrou o Carlos Alberto Tocou na esquerda E por onde Deixa eu passar o Moré Vai chegar o Rômulo Ele vai usar o Rômulo Prendeu o Moré Passou Pediu Recebeu Olha o Moré Olha o Moré Tocou para trás Travou o Gledson Tocou contra GOL É da Briosa Gledson Primeiro Caio Que nada pôde fazer Agora Briosa um Atibaia zero E até que o Cairo Gritou com a zaga O Cairo falou Meu Deus do céu Tem que tirar daí Não tiraram E acabou tirando Contra o Patrimônio O Gledson Meteu um a zero Tá na frente O Atibaia O português Santista Tá na frente A Briosa um a zero A Briosa Gledson marcou contra Vem embora O time do Atibaia Vai levantar o Atibaia Cortou Tirou O time do Atibaia Chegou Combatendo Prendeu Bola saiu lateral Para o time do Atibaia Abateu o Atibaia Na direita Abateu o Nando Não derremessou Levantou Chegou o Rômulo Puxou o jogador Ele não marcou Siga uma jogada O Gustavo Henrique Tira Afasta a zaga Vai subir o zagueiro Vai brigar O Anderson Chega brigando O Júnior Júnior brigou Mas ele aspirou Para o Danilo Danilo prendeu O Domino vai soltando Bora o time do Atibaia Na esquerda Meteu para o Matheus Matheus dominou Matheus Escapou do Wendel Ele volta com o Danilo Danilo prende Vem para o jogo Danilo flutua Transfere a resposta Para os corpos Zagueiro do Júnior Júnior domina Passa o lateral Pede quem Ele tem preferência O Danilo pediu Recebeu Dominou Ganhou Olhou E vai soltar agora Mas soltou Demorou demais Para soltar agora Soltou Meteu para o Danilo Danilo prende Vem para o Matheus Pediu Encostou no meio Vai pedir um dois Ali o Paraíba Pede a bola do meio Ali o Paraíba Vem para o Danilo Ele vai levantar Com a perna esquerda É o canhoto Que marca A perna esquerda O Danilo Rolou Tocou para o Matheus Matheus dominou Pá Fete giro pelo Rafael Ferro Fui tirar a bola Acabando o Rodrigo O caucho Subiu Catou É dele Tranquilo Não teve troco Rodrigo Seguro Subiu Não teve troco Já repôs a bola Em jogo 0x0 Esse gol E esse jogo Não tem Como não dar contra Né soldado Porque a bola Estava em direção Ao meio de campo E ele desviou O Cleito ali E colocou para dentro O gol Então gol contra Mesmo Não tem como ser diferente E vem para o jogo Na meia Dominado Tais o Igor Trabalho da esquerda Vai embora Se manda ali o Danilo Levidor buscando a esquerda Vai embora Se mandando o time Do Atibaia É o Danilo Pereira Ele mete para Gletson Ele é o autor do gol Contra aqui o Gletson Volta com o Matheus Matheus trabalhou Meteu para o Danilo Vai Danilo lá atrás Voltou a resposta Buscou para o zagueiro Central Júnior Júnior prende Pede aqui no lateral direito O Nando Ele vai levantar Levantou Buscando no ataque Tentou brigar Então o Paraíba Tocou de cabeça na bola Aqui o número 11 Do gostado Que é o João Tavares Agora ficou para a Dema Dema cortou Meteu para o Gustavo Henrique É perto do Tavares Ele rolou no meio Meteu para a Emerson Guioto Volta com o Rômulo Ele bateu com o Animo Osnagueiro Bateu no Paraíba Saiu o Senna Remesso lateral E é favorável Ao time da Briosa Bate o Renato Carlos Alberto Chegou brigando Ali o Gletson Evita a saída Gletson cortou Tirou o Danilo Meteu no meio Recorre jogado para o Paraíba Tenta fim do Paraíba Perdeu Pisou no pé Pisou no pé do Rômulo Paraíba Parou o lance E vai dar só bola ao chão Porque ele parou Que está caído O Rômulo lateral esquerdo Do time da Briosa No campo de retaguarda 12 minutos 44 segundos Quase 13 jogados Este é o primeiro Gletson contra E a bola ao chão Paraíba vai devolver a bola No transfer of airplay Devolveu lá para o goleiro Rodrigo Cauch Vai sair jogando tranquilo O goleiro Rodrigo Cauch Do time da Briosa Você acompanha FPF TV para você Paixão que não se mede Série A3 Aqui direto De Indaiatuba No estádio do Primavera O Atibaia Manda o jogo aqui O manda do Atibaia E lá vem o Atibaia Domina para a Iba Manobre Está maravilhando Meio escutou Jogando para Gletson Gletson recolheu Gletson virou Chegou brigando Emerson E outro roubou a bola Meteu fácil o Moré Moré prendeu Moré trabalhou Arraiz é o Rômulo Rômulo vira Buscou o Maranafel Ferro Vai correndo o Maranafel O Maranafel tirou Danilo afastou Despaixou o Botaco Vai chegar o Zagueirão Cortou o tirou Danilo mata Tranquilo Danilo Canhoto Bom de hora Danilo Abriu na esquerda Ligou para o Matheus Matheus dominou Passou no overlap É o Danilo Recebeu o Danilo Danilo Pereira Fez a fita O Danilo Pereira Vem por dentro Ligou, dominou Paraíba pediu Meteu na ponta Chama o Nando Nando Recorre Vem para o lateral Apertado pelo Moré Dentro da fita Rolou Tocou metendo no meio Paraíba Ele vai voltar A jogada E a beira De um precipício Um passo para trás Da sobrevivência Ele meteu para trás Pois é que no central Júlio Júlio meteu para o Paraíba Tenta no lateral Nando Corta Diogo Lopes Recomendou Diogo Lopes Ganhou Legal para a Briosa Incidiu para o Paraíba Rolou Tocou no meio Carlos Alberto Foi derrubado Chegou Igor para o trás Derrubou o Carlos Alberto E a falta Aconteceu Favorável Ao time da Briosa No campo de Metaguarda 14 minutos Cravados jogados No primeiro tempo do jogo Olha o Cajabar Dominando Emerson Guioto Pedindo Tenta jogada Ele marcou a falta Bateu rápido Guioto Bateu com a bola Rolando Ele manda voltar ali Mandar voltar Bateu Emerson Guioto Bateu de novo A falta favorável Ao time da Briosa No campo de Metaguarda Na roda gigante Bem onde o jogo começa Abre com ele Diogo Lopes Domina Diogo Lopes Prendeu Rômulo passou Pediu Tá na cara Número 7 Que é o Paraíba E gostou pra Boré Boré tocou Chamou o Rômulo Rômulo recorre Meteu uma Dançou o Magrão Magrão dominou Fez na parede pela esquerda Pra Boré Tocou no meio Carlos Alberto Pra Boré Na tabela Boré Levantou pra área Com briga pra Wendel Vai chegar o Wendel Mateu Chegou tirando Rasgando Tirando as águas do Atibaia Vai na raça Chega dele Uma briga ganha Ela vem com Emerson Guioto Que ganhou Meteu pra Gustavo Henrique Lá atrás Frutu o time da Briosa Encostou no meio Buscando ele então Vai ir Emerson Guioto Vai levantar Ali o Diogo Lopes Levantou pra Boré Cortou o Zagno Tirando Rebote Voltou no meio Chega Rômulo Rômulo ganha Passa a Boré Meteu pra Boré A Boré prendeu Anderson Magrão encostou Pra fazer um dois Ele tá marcado Gledson chegou no combate Ele for na esquerda Pra Rômulo Botou força Não botou jeito Aí saiu com defeito O passe Mirandinha Saiu com defeito Colocou muita força Na bola com o pé esquerdo O Boré O camisa seis também Que é o Rômulo Não alcançou Lateral que vai bater Não aliás né De meta que vai bater aí O Caio 15 e 20 Quase dezesseis cravados Jogados no primeiro Tempo do jogo Estamos no estádio Ítalo Mário Limongi No gigantão aqui Da Vila Industrial Em Indaiatuba O do Atibaia Vai perdendo o jogo Por um a zero Da Briosa No primeiro tempo do jogo De 15 e 33 Pela Série A3 Valendo a liderança Da competição hein Série A3 Paixão que não se mede FPF TV pra você Vai pro jogo ali Então Rodrigo Cauch Varadipano Jogo do time da Briosa A bola sobe E você acompanha A equipe do Sportshow Aqui em Indaiatuba Quando ela cai pra Igor Igor tira Vai no meio Paraíba Recolha Para com o Danilo Pereira Ó o Danilo Para até bater Abriu na esquerda Ligou Tocou pra Washington Corta Rafael Ferro Meteu pra escanteio Chegada providencial Do Ferro Meteu pra escanteio Lalo Milandinha De cabeça O Rafael Ferro Não quis saber De brincadeira Colocou pra escanteio Que vai bater A Atibaia O jogo 1 a 0 Brioza 16 cravados Bate ele Danilo Pereira Bate todos A Atibaia Pé trocado Tem perigo dobrado Vai pintar Pecado rasgado Contra a meta Rodrigo Cauch Autorizado Levantou Fechado Rodrigo Cauch Só continuou Afastou o goleiro O rebote voltou Ficou no meio Vai brigar Então domina Danilo Ele prendeu Tá na cara Pressionada O grande Danilo Grande Danilo Zagueirão Número 4 Danilo tentou a vida Vem brigando Danilo O Romulo Brigou e ganhou E vai embora Comenda Se mandou Danilo tentou Fazer a falta Não conseguiu A bola voltou Ficou pra Paraíba Paraíba ganha Retomou Bateu Trava Zaga Pegou na perna Do Gustavo Henrique Tá caído Igor O meu choque O arpe foi inteligente Ele esperou a vantagem O seu Márcio Roberto Como não teve a vantagem Ele marcou a falta No lance anterior Em cima Do jogador da Tibaia O Igor foi derrubado Certinho o juiz da partida O Márcio Ele tentou A vantagem Que não aconteceu Aí ele voltou E marcou a falta Perigosa lá Preocupado o Rodrigo Uma falta perigosa É um pouco de lado Um pouco longe Mas tá preocupado o Rodrigo Pedindo Aí Atenção A sua defesa 1x0 E quem bate É sempre o Danilo Pereira Número 10 no costado O Danilão tá ali Olha o batedor oficial É chuteiro na amarela Vai pra batida O Danilo Pereira Número 10 no costado Ali Olha ele pode dar um chuveiro Ou até tentar direto Ali o Danilo Meter um 3 dentro Porque ele é direita Ele vai com a direita Ele é destro Ali é de esquerda Pra ser direto Então Ele vai bater com a direita Ali Ele não é sinistro Ele é destro Então ele vai bater com a direita Ele vai fazer um chuveiro Ou ele pode meter uma curveta Ali por trás E tentar o ângulo superior esquerdo Do Rodrigo Caucho Vai pra batida ali O Danilo Pereira Tá todo mundo na área Tá lá o Igor Tá lá o Danilo Tá lá o Zagueiro Júnior Pro cabeceio Tá lá o Paraíba Tá o Washington Tá todo mundo esperando Lá na bagunça Vai nos iniquidu Vai levantar o Danilo Pereira Autorizado Levantou Rodrigo Caucho Subiu o campeão E o Gretson Não chegou Não chegou hein Mirandinha Não chegou Uma bola batida Mas na pequena área Não ficou fácil Para o Rodrigo Já repôs a bola em jogo 1 a 0 Briosa Recupera o Matheus Chamou o Danilo Meteu da esquerda Para jogar o lado esquerdo Recebe o Rocha Volta com o Danilo Zagueiro apoiou pela esquerda Tocou com o Latre Travas Dema Dema tira Volta o Matheus O drible Ele tentou demais A bola Perdeu o passo E o compasso Mirandinha Aí a torcida Vai à loucura Porque ele tinha que cruzar Ante ou chutar Não fez uma coisa nem outra Quando ele percebeu Acabou A bola saiu 1 a 0 Briosa 1 a 0 Para a Briosa Gol marcado pelo Gretson Contra Estamos aos 19 Cravados Jogados no primeiro Tempo de jogo Aqui em Indaiatuba No campo No Primavera Mas o Atibaia Manda jogo Aqui vem para o jogo Limpio esquerdo Boreia Boreia Dome do pneu Igor chegou na marcação Ele volta com o Romulo O Romulo tira Despaixou o busco O ataque Vai subir a zaga Chapiscou na bola Carlos Alberto Travei para o Wendel Andou em Minamar Cortou o Júnior Tirou no meio do caminho Anderson Magrão Implorou para ele Na esquerda o Wendel Meteu para o Carlos Alberto Fintou Dominou Vai bater direto Tocou O Borão Passou Pediu Trava a zaga Tira Nando Afasta o zagueiro Tira Afasta lá atrás do Danilo Ele botou O bagulho O Tavares Só protege o Gustavo Henrique Saindo do Rodrigo Cauch Saiu tranquilo O Rodrigo fez fácil Defesa na proteção Do Gustavo Henrique A posse de bola é favorável Ao time da Briosa No campo De retaguarda 19 e 30 Quase 20 Caravadas Jogados no primeiro No tempo do jogo Aqui em Deia Turma Série A3 Do Campeonato Paulista Paixão que não se mede FPF TV Para você Olha o Romulo O Guilherme O Tomas Ele vai lá Trabalhando o Carlos Alberto Implorou o Anderson Magrão Ele rolou no meio Para o Wendel Wendel para ele Vai bater Vai bater Wendel Nossa Wendel Fez o plug De plact Zoom E foi para lugar Nenhum Agora imagina O que ele ouviu Do Rafael Por ali Aí o Wendel Tentou de pé direito Mas ela pegou No bico Na chuteira dele Mas passou Muito longe Do Caio Que nem se preocupou Com a bola Já repôs a bola Em jogo 1 a 0 Briosa 20 minutos Caravados Jogados no primeiro No tempo do jogo Vem flutuando O time do Atibaia No campo De retaguarda Correio para descontar O prejuízo Perde por 1 a 0 Abateu o Nando O mando levantou Chegou no meio Foi empurrado Danilo Pereira Diz que não Não houve nada Marcou Marcou Ele sempre espera A vantagem O Márcio Sempre espera A vantagem Como não houve A vantagem Do Atibaia Ele marcou Empurrão Por trás Sargeado pelas costas O Danilo Pereira E a falta é favorável Ao time do Atibaia Pela direita No campo de ataque Vai para a batida Então o time do Atibaia Perdendo por 1 a 0 Tem que correr Para descontar o prejuízo Amigão Tem que sair rápido E o Atibaia Está 1 a 0 Para o time da Briosa Está na frente da Briosa Danilo Esse jogo é bom Para a Briosa Fica segurando aí 20 minutos Cravados Jogados quase 21 Jogados no primeiro Tempo de jogo Lá vem Danilo Pereira Vai levantar Ele botou para o Washington Ele mata no meio Do Washington Marcado Vai chegar Diogo Lopes Implacável Marcador Diogo Lopes Eu gosto do jogo Ele não é violento Ele chega marca duro E sem violência Ganhou o jogo do Washington Bola saiu Lateral favorável Ao time da Briosa No campo de direita Aguarda Vai repor para o jogo A Briosa Que vence por 1 a 0 Gol marcado pelo Gledson Do Atibaia Mas contra né Contra o seu próprio patrimônio O Gledson marcou É o Gustavo Henrique Embarra do zagueirão Perna esquerda Vai levantar Bola subiu Você acompanha o Sport Show Quando ela cai Anderson Magrão Sobe aquele Júnior Júnior cortou Remoto ficou no meio Esquerda Boré ganhou Tocou para o Carlos Alberto Ele prendeu Cadê o gol Vai embora Carlos Alberto Passou o pediu Ele fechou no meio Para o Anderson Magrão Magrão domina Fez a volta na esquerda Abriu com o Boré Boré aconteceu legal Não, não, não Não, não O Bandeira está dedurando o Boré lá Minandinha Olha Quem aqui não estava Mas ele Bem profissionado Que eu Marcou o impedimento Do Boré ali Já marcado pelo juiz Da partida 21 e 40 Quase 22 Caravados jogadores Esse é o primeiro Tempo de jogo aqui Em Indaiatuba Palco de onde joga O Atibaia Contra o time da Português Santista Da Briosa Está 1 a 0 Para a Briosa Com o marcado Pelo Gledson Contra 22 minutos Caravados jogadores Do primeiro tempo Metade do primeiro tempo Vai embora Para ficou para Nando Nando recolha Para jogada Checa o Boré Dominando a marcação Nando Fintu Escapou do Boré Mas ele espirrou para Roma Ele marcou a falta Do Boré no Nando Acabou acabando Puxando o pé de apoio Do lateral direito Não do Boré O Arthur marcou a falta Bate rápido O Atibaia tem pressa Bateu o Júnior Para a esquerda Ele mandou parar E vai chamar a atenção Do Betão Alcântara Técnico do time do Atibaia Que está gritando Mais do que Deveria estar falando Com arbitragem E aí o Márcio Vem aqui Conversa com o Betão Alcântara Que dá o ok Positivo para ele E ele manda seguir E o Júnior bate a falta E o Danilo recebe O Matheus abre e pede Recebe na esquerda O Matheus Engosta a gleta Supera 2 Para aí Passou Ele vai levantar para aí Vai chegar brigando O Danilo Brigou mal Cortou tirou o lateral Ela vem para o Wendel O Wendel Recorde para o Rafael Ferro Toca para o Diogo Lopes Abrigada e o Emerson Guioto Guioto ganhou Para o Diogo Lopes Ele tocou Para o Carlos Alberto Meteu ele vai embora Se manda ali Então o Wendel O Wendel ganhou Faz a manobra Está marcado O Igor chegou no combate Abrigar o Igor O Igor brigou com o Wendel Acabou derrubando o Wendel Atropelou o Wendel Atropelou o Wendel O Igor O árbitro viu Parou Marcou a falta E chama a atenção Do Igor lá Viu Mirandinha É O Igor e o Wendel Não se entenderam Muito bem ali O árbitro da partida Chegou Começou com os dois Tudo bem A falta já batida Vai para o jogo Domina Pesqueda vai levantar Levantou Rômulo Levantou Passou o Moré Recebeu o Moré Fechou o Carlos Alberto Olha o Moré Tocou para atacar O Carlos Alberto vai bater Brigou Bateu Catapimba Bateu no zagueiro Pegou na perna do Danilo E saiu Será escanteio Quase a Briosa Chega Mirandinha De pé esquerdo Não teve dúvida nenhuma O Carlos Alberto bateu Mas ela pegou na zaga Saiu Escanteio E é ele Que vai bater Sempre ele Carlos Alberto Ainda bem que estava ali O Danilo Que não é na posição dele Que ele marca pela esquerda Ele estava marcando Mas dando cobertura No zagueiro júnior É escanteio O Carlos Alberto bate Pé trocado Sempre com perigo dobrado Vai pintar Pecado rasgado Contra a meta do time Do Atibaia Rolou com o giro Para Rômulo Rômulo recebeu Vai cruzado Levantou Rômulo Botou muita força Não botou jeito Eu sempre digo Sai com defeito É o Rômulo Tentou ali de pé esquerdo Mas pôs muita força Na bola Quando a bola saiu Ele já falou Ah ele viu Que tinha errado O cruzamento Perdeu a oportunidade A equipe da portuguesa Santista 24 minutos Do primeiro tempo de jogo Paixão que não se mede Série A3 Para você FPF TV Aqui direto em Indaiatuba Na Série A3 Do Campeonato Paulista Olha lá atrás O Rômulo Cortou tirando Afastando Gustavo Henrique Tirou Meteu Diogo Lopes Que domina pela esquerda Abril Tocou meteu Para Carlos Alberto Ele vai embora Se manda Carlos Alberto Vai tentar Finta Rolou Tocou no meio Para Diogo Lopes Foi mal Paraíba ganhou Para o Espirro Para o Carlos Alberto Ele domina Fechou no meio Chama ele então O Emerson Guioto Deixou para o Rafael Ferro Desce o lateral Ferro Tocou no meio Para para o Wendel Vai na tabela Meteu para o Emerson Guioto Guioto prendeu Encostou Carlos Alberto Pediu Guioto prende Ainda ele Guioto domina Rolou Tocou Tocou errado O Igor cortou Legal Vai para o jogo Toma ele Contra-ataque Para a esquerda Foi derrubado Danilo A Betro Viu para o Marcos Dema saiu daqui Derrubou Danilo Pereira E a falta é favorável Ótimo do Atibaia No campo de Greta Agora o Igor Bateu com o Paraíba Lega para o Danilo Vem para o Esquerdo Danilo Danilo Fecha o Washington Vem o time do Atibaia Tenta a fim Escapou o Dema Ainda é Danilo Pode bater Bate Bate Não bateu Perdeu Wendel Vem Tomou Recuperou Para o time da Briosa Wendel recupera Aperta a Gletos Aperta a Gletos Fez a falta Ele foi sargeando Pelas costas O Wendel O Atibaia Marcou a falta E a falta é favorável Ao time da Briosa No campo de retaguarda Estamos com 25 minutos Cravados Jogados do primeiro Tempo de jogo Está na frente O time da Briosa 1x0 Com o mercado No Gletos Contra Lá vem Emerson Guiotto Domina Para o joguera Fechando o meio Trabalho De uma esquerda Vem torna o Wendel Para Carlos Alberto Recorda Está marcado Vai chegar na marcação Dele Jogueira Ele marcou a falta Do Júnior Em cima do Carlos Alberto E a falta é favorável Na roda de gante Ao time da Briosa Da Baixada Santista A bateria Emerson Guiotto A falta 25 e 35 Quase 26 Cravados Jogados do primeiro Tempo de jogo Está na frente A Briosa Vem para ele Diogo Lopes Trabalho Para o Rômulo Rômulo prendeu Domingo Curtinho Fez a fim Escapou Da marcação Do Carlos Alberto Fechou no meio Vai tocar lá atrás Escapou o Danilo Meteu para Gustavo Henrique Para com o Dema Dema prendeu Contou o final Para dominar Aperta ali o Tavares Dema domina Encosta Guiotto Pede e recebe Emerson Guiotto Dominando Está no lugar do Tufa Rodoto Meteu para o Diogo Lopes Vem embora Diogo Lossi Mandou o Diogo Tocou na minha escrita Para o Wendel Wendel fez a parede Dominou Meteu para Anderson Magrão Mas agora o trabalho Errado Gletson Cortou Meteu para Igor Igor Domina fez a fim Escapou do Wendel Vem embora Igor Prendeu Trabalho com o Matheus Matheus Vem embora Carrega o lateral Matheus Matheus dominou Vem embora Matheus Lateral Lá vai Danilo Na canhota Lateral Que marca Da esquerda Lá vem Da esquerda Danilo Danilo Fechou no meio Meteu para Tavares Tavares Dominou Fechou no meio Tenta um dois Vai brigar ali o Danilo Brigou Danilo Peredo Sobrou para Zega do Júnior Júnior Abriu com o Nando Nando prendeu Vem embora o Nando Nando recorre Pendeu o Nando Fugiu do Baré Meteu no meio Tocouzinho na bora Danilo Pereira Rebota para Paraíba Ele abriu na esquerda Com Matheus Matheus Vai embora Matheus Washington Pede na ponta esquerda Fecha no meio Igor Ele fechou Danilo Pereira Lá vem Danilo Danilo domina Vai virar Pede aqui o Gledson Livre Leve solto Ele meteu Lateral Nando Recorre Gledson Pede Olha o Nando Vai tocar Para o Gledson Vai levantar Na área Fez o corte Limbou Trabalhou Meteu Banando Nando Desce o Atibaia Com o perigo Rolou Tocometeu no meio Chamando para Iba Paraíba Tentou a vida Perdeu Diogo Chegou Desarmou Sempre o Diogo Sempre o Diogo Desarmou Meteu para fora Bola saiu Será remesso Lateral E é favorável Ao time do Atibaia Pela direita No campo de ataque 27 minutos Cravados Jogados no primeiro Tempo de jogo Paixão que não se mede FPF TV Para você Série A3 Aqui em Dayatuba 1x0 A Briosa Vence o time do Atibaia Vai tocar na bola Número 11 Ele o Tavares Perdeu Recorrego Diogo Lopes Abarca o Endel Vire com o Rafael Ferro Vamos na lateral Se mandou a lateral Desce a ladeira Pela direita Pega Recebe Pede o Magrão Meteu com o Magrão Dominou Fez a parede mal Paraíba Recupera para o Atibaia E tome ele Contra-ataque do Atibaia Agora Abriu contra o Danilo Pereira Recebe o Danilo Pereira Fez a finta Descabou o Diogo Lopes Abriu na esquerda Vai a bola na esquerda Se mandou Dominou Prendeu Recolheu Ele manobra Domina É o Matheus Lateral Ele prendeu Tocou Meteu vazio contra o Tavares Dominou Prendeu Paraíba Abateu o Paraíba Bateu o Paraíba Explodiu no Gustavo Henrique Pode ocupar o mesmo lugar No espaço Né Mirandinha Ah Sem dúvida nenhuma Né E aí ficou fácil Para o Rodrigo Kalski Já vai repor a bola em jogo E a Abriosa segue vencendo Pelo placar de 1 a 0 28 minutos Escavado Jogados Este é o primeiro Tempo do jogo Vem brigar ali o Igor Ele brigou Ganhou o Carlos Alberto Ele tomou Dominou Tomateu com o Magrão Magrão fez a parede Sofreu a volta Ele mandou Seguiu O Marcos foi inteligente Olha o Guioto Com uma vantagem Everson Abriu Tomateu Féu Ferro Ele vai cruzar Pede o Carlos Alberto Levantou Para o Carlos Alberto O Igor Sumiu Cortou Tirou o Igor Afasta o perigo Daí vem para o Gletson Brinca a Boré A Boré ganhou Passou o Rômulo Aí chegou o Gletson Fez a falta do Boré Hábrito Viu para o Marcos Chama a atenção do Gletson Lá Mirandinha Olha Chama a atenção do Gletson Ele vai pedir desculpa Para o jogador Ali da portuguesa Que está ali caído Porque ele fez uma falta Por trás Sem necessidade E com isso Falta preocupado lá O Caio Goleiro Do Atibaia 1 a 0 Briosa E você vai compartilhando aí Na FPF TV Vai compartilhando aí Paixão que não se mede Série A3 Para você No Maicujo Da FPF TV Para você Vai compartilhando aí Vai compartilhando aí E você vai acompanhando O jogão de bola Da Série A3 Aqui em Indaiatuba No campo do Primavera No gigantão Da Vila Industrial No estádio Ítalo Mário Limongi Abra a batida Pelisqueira O Carlos Alberto Arruma na bola Com a perna direita Vai bater com o pé trocado Se abre com o perigo dobrado Vai pintar Pegado rasgado Contra a meta O Cairou O Cairou Está atento lá no gol Viu Mirandinha O Cairou está atento lá Mirandinha Vai para a batida O Carlos Alberto É o Carlos Alberto Quem bate Pé trocado Perigo dobrado É um perigo danado Vai levantar Está lá o Anderson Magrão Tentando o cabeceiro Está lá o Wendel Está lá o Dema E o Gustavo Henrique E o Romulo fica na sobra E o Boré também Vai para a batida O Carlos Alberto Autorizado Levantou direto para a área Chapiscou Legal Gustavo Henrique Ela saiu à esquerda É tiro de meta Mirandinha Chapiscou Gustavo Henrique Legal Só que ele tentou O lado esquerdo Do Caio Ela saiu além do que ele queria Perdeu a oportunidade A equipe da Portuguesa Santista Amplia para cá 1 a 0 Soldat E lá vem Paraíba Para com Danilo Virou para Paraíba Recolheu Dominou Paraíba Parou o pessoal Passa o Nando livre Aqui ó Lançamento é trans Amazônico Para o Nando na direita Ele matou Legal Escurregou Ali o Boré Fez a fita Balançando Vendo o Boré Tendo o Nando Dominou O Boré apertou A bola saiu Está marcando o escanteio Com a bandeira para baixo É o escanteio Marcou o último É o senhor Paulo de Souza Que é o assistente Número 1 Marcou o escanteio E vai bater O Atibaia É o Danilo Pereira Que bate todas Agora está na dele Está na boa Está legal Lado direito Perna direita Vai cruzar Danilo vai para a área Igor também Segundo andão Júnior também Está todo mundo na área Para batir o Danilo Levantou Cruzado Tira de cabeça Afasta lá atrás Recuado Tirando o pedido Ali o Boré O rebanotou Danilo Vai levantar Danilo Levantou para a área Subiu Tentou o Igor Vai brigar Gustavo Henrique Tira o Boré Dominou Tirou Dali o Boré Ela vem para o Rafael Ferro O Ferro domina Vai embora o Ferro Subiu O Rafael Ferro Lateral está marcada Chega brigando O Matheus Matheus brigou Ganhou Dominou Protegeu Bola saiu É lateral para o time Do Atibaia No campo de retaguarda Tem pressa o Atibaia Bate rápido Vai correr para descontar o prejuízo Aos 31 minutos do primeiro tempo O jogo vem descendo Paraíba aqui dominando A parte com o Júnior Júnior Recorre Passa Nando Pede na ponta Ele perdeu Liguto Cometeu Banando Nando Dominou Vem Nando Vai der matar o Nando Ele está marcado O personagem fez a vinda O Boré chegou na marcação Ele levantou Levantou mal Levantou muito mal Ficou no vazio Chamado lançamento No vazio Literalmente no vazio Ficou fácil Para o Rodrigo Cauch Que sai do gol E faz fácil Defesa 31 minutos Cravados Jogados no primeiro tempo De jogo Aqui em Indaiatuba Está 1 a 0 Para o time da Briosa Com marcado Para o Gledson Contra os 9 minutos No primeiro tempo Desse primeiro tempo De jogo Bola alçada Júnior subiu Cortou Tirou Igor Chegou Obrigou O Abdoviu O Abdoviu Com a falta do Júnior No Anderson Magrão E a falta é favorável Eu gosto Ele espera Eu gosto Ele espera a vantagem Ele espera Não leva Ele marca Minandinha Está seguindo a regra A risca O Mácio Roberto Soares Ele espera a vantagem Quando não acontece A pita falta Quando ninguém reclama É que o juiz está bem E ele está muito bem Nessa partida 32 32 minutos Jogados no primeiro time O Carlos Alberto Que bate todas É o 10 Da Brioza Que bate todas Aqui O 10 Do Atibaia Que bate todas Lá Que é o Danilo Pereira É o Carlos Alberto Está na área Está lá o Gustavo Henrique Está lá o Demas Zagueirão Central Está lá também O Magrão Anderson Magrão Ele vai cruzar O Carlos Alberto Levantou Mas aí quem cortou Foi o Igor No meio do caminho Acabou afastando Aliás o Washington Recuado Tirou da Lívia Voltou Rebando para Demas Aí chegou o Igor Fez a carga Ganhou o Atibaia Vai embora Se manda lá então O Tavares Tavares com o Matheus Matheus Pendeu o Carrego Matheus Matheus ganha Rola no meio Com o Danilo Pereira Volta para Igor Igor recorre Pene Para na peça Ele contou Meteu para o Danilo Pereira Ele faz a manobra Escapou demais Chegou o Diogo Lopes Cortou Ele recuperou Meteu o Mermerson Guil Também o Carlos Alberto Ele contou Colapando o Wendel Wendel vai embora Meteu para o Carlos Alberto Sim mandou o Carlos Alberto Ele pode até bater Não bateu Fez a vinda Agora sim bateu Mas bateu fraco Quando ele foi finalizar Ele bateu muito fraco A bola saiu à direita Será Tiro de meta É bateu muito fraco De pé direito Ela saiu devagarzinho Devagarzinho Aquele pelo lado direito Do Caio Que só observou Já vai repor a bola Em jogo 1 a 0 É... Briosa 33 quase 34 FPF TV Paixão que não se mede Série A3 Para você Do Campeonato Paulista É o Paulistão Indubitavelmente O campeonato regional Mais importante do país Vem embora ali o Igor Igor domina Flutua Trabala lá no campo de direita Agora vem embora O time do Atibaia Se manda Vai em busca do Preju Para descontar o prejuízo O Atibaia Lá vem Júnior trabalhando Metendo no meio Buscando o capitão Paraíba Que domina Agora o Paraíba Recorda e vai em cima Mandou Pediu o Tavares Meteu para o Washington O Washington dominou Fiz a parede O Washington passou o Matheus Pediu e recebeu Domino o Matheus na esquerda Ele vai cruzar Rafa Freixão Ele vai na batalha Subiu o Dema Cortou na zaga Faustou o time da Briosa O time mandou para o Washington O Washington prendeu Trabala na cadeira Emerson Guioto Apertou o Guioto O Washington só prendeu A bola saiu Bandeira ele durou Marcando o escanteio Apontou para o escanteio Bandeira para o chão É escanteio favorável De um do Atibaia Preferiu o escanteio Washington Do que o domínio E vai lá o Danilo Pereira Sai daqui da direita Vai lá na esquerda Para a batida O Danilo com o pé trocado Sempre com o perigo dobrado Vai pintar pecado Rasgado O guardamento É o Rodrigo Cauch Na batida o Danilo Levantou Cruzado Subiu Cortou Tirou o Anderson Magrão Recoado Vem para o Paraíba De cabeça Ele tocou Tirou o Dema Afastou o perigo Ela vai no meio Tenta brincar Contou o Paraíba Botou Ficou o Mauré O Mauré tocou Tentou botar para a correria O Rafael Ferro Botou o Matheus Matheus recuperou Matheus tirou Vai brigar O Washington Chega Dema Tirou o Dema Meteu para fora Bola saiu Ele arremesso Lateral E é favorável O time do Atibaia Pela esquerda Campo de ataque Está 1x0 Para o time da Mariosa O Atibaia vai para cima Trinta e quatro Cravados Jogados no primeiro Tempo do jogo Paraíba Rolou para Igor Prendeu Recolheu Passou O Gletos Obniu Nando está livre Meteu para o Júnior Júnior Vem transferindo A responsabilidade Para Guilherme Lateral Nando Nando prendeu Está marcado Chegou o Carlos Alberto Vai levantar Levantou Uma Gletos Vai subir com o Diogo Lopes Cortou Diogo Lopes Tirou Vai brigar o Romulo Romulo chegou primeiro Pela esquerda Fez a finta Escapou o Gustavo Henrique Aí o Gletos chegou E derrubou o Gustavo Henrique Deu uma chibarai No Gustavo Henrique Derrubando ao solo Árbitro em cima do lance Viu para o Até o Bandeira Marcou os dois juntos Estão sincronizados Marcou o Bandeira E marcou o Árbitro A falta aconteceu E é favorável Ao time da Briosa No campo de retaguarda Trinta e cinco Chegamos aos trinta e cinco Do primeiro tempo Está um a zero Para a Briosa Com a marca do Gletos Contra Ainda aos nove minutos Para a batida Ali o Rodrigo Cauch Não tem pressa a Briosa Vai vencendo a Briosa Olha o Rodrigo Cauch Levantou a bola Subiu Você acompanha O FPF TV Para você Quando ela cai para Júnior Tira Voltou o rebote No meio Vai brigar o Romulo Tocou de cabeça mal Na bola O Romulo Saiu o lateral favorável O time do Atibaia No campo de retaguarda O jogo ali O Nando Na batida do Nando Lateral para o remessor O topo do Washington Chegou o Gustavo Henrique Brigando ali por trás Bola ficou para Dema Dema afastou Tirou o perigo Zagueirão Dema Ele chutou para o alto A bola subiu E caiu lá atrás Com o Júnior Júnior tira Meteu para fora A bola saiu É lateral favorável O time da Briosa Da esquerda No campo de ataque Trinta e seis minutos Do primeiro tempo Para o jogo Paixão que não se mede FPF TV Para você na série A3 Aqui em Dayatuba No estádio Ítalo Mário Limongi Vale a liderança Quem vencer aqui Vai para a liderança Se empatar o líder É o Atibaia Porque tem uma vitória a mais Olha o Rodrigo Domina Festa no meio Chama ali Então o Washington Tenta a finta Cortando O Anderson Magrão Recuperou O dominou Pediu ali Então O Dema Dema recebe Domina Dema Lá atrás Aperta lá o Tavares Aperta e voltou Para o Rodrigo Caucho É a beira do precipício Um passo para trás É a sobrevivência Aí o Rodrigo Caucho Vai tirar O Caucho Levantou o ataque Sobre o Carlos Alberto Domina O Igor Domina Passou direto Chega lá o Anderson Magrão Foi sargeado Foi sargeado Pelas costas Pelo Júnior E chegou empurrando O Anderson Magrão E a falta aconteceu Minanda Aconteceu Com 5 metros de altura Ali O camisa de número 8 Do Atibaia Fez a falta Subiu a carga Olha o Atibaia Meteu para o Ender Na velocidade Sai do gol Cairo Sai da arrojada Do Cairo E fez a defesa Minanda Ah o Caio Saiu arrojado Foi numa bola Que estava mais Para o Ender Ali Mas ele foi mais feliz Pegou a bola Já repôs a bola Em jogo 1 a 0 Para a Briosa 37 minutos Cravados Jogados no primeiro Tempo jogo lateral Direto do Nando Domina A para com o Júlio Vira para o Igor Igor recolhe Vem embora Se manda Igor Igor prendeu Chega na marcação O Ender Abre Matheus Na esquerda Rola com o Danilo Danilo prende Vem embora o Danilo Zaggrão do time Da Atibaia Ele prendeu Carregou Tocometeu no meio Para o Gledson O Gledson busca a bola Abre com o Nando Na ponta lateral Prendeu Chegou o Boré Na marcação Encosta o Romulo também Lá vem brigando O Nando Chamou o Paraíba O Paraíba prende Foge do Diogo Lopes Volta com o Júnior Vai começar de novo Danilo orienta Recebe e domina Matheus Está livre Vira na esquerda Pode virar para a esquerda Ele está congestionado Aqui o Danilo Vira para o outro lado Meteu para o Paraíba Para o Recone Passa aqui o Nando Pede Encostou o Gledson Meteu para o Gledson Dominou o Gledson O Duarte de Volantes Chegou brigando O Diogo Lopes cortou Fez a falta ali O Diogo Lopes No Duarte de Volantes O Diogo Lopes Derrubou o Gledson O Aproviu para o Macon E a falta é favorável O time do Atibai O Paraíba bateu rápido O que tem pressa Vai descontar o prejuízo Meteu para o Danilo Passou o Matheus Matheus dominou Vai levantar Tavares está na área Olha o Matheus pendendo Vai levantar para o Tavares Passou lá o Danilo Pediu vai levantar Levantou para o Tavares Tentou a bola Não chegou até ele Roubou lá atrás Cortou o zagueiro Tirou o rebote Para o Wendel Wendel ganhou Meteu para o Rafael Ferro Está jogando o time da Brilhosa Levantou para o Wendel Wendel prendeu Vem embora o Wendel Wendel domina Para domina Buscou jogar para o Carlos Alberto Mete para o Rafael Ferro Encosta ali o Emerson Guiotto Ele pode virar aqui Para o Diogo Lopes Ele virou para a Dema Dema domina Chama o Gustavo Henrique Vai chegar até o Rômulo aqui Olha o Gustavo Henrique Empurrou para o Rômulo Rômulo dominou Passa aqui o Diogo Lopes Pega e encosta a Boré Ele meteu para o Diogo Lopes Dominou Fez a tabela com o Rômulo O Rômulo prendeu O Gletson chegou na marcação Vai o Rômulo Vai embora o Rômulo Fugiu do Gletson Abriu o Carlos Alberto Mas muito forte o Danilo Chegou na cobertura É o zagueiro que marca Para a esquerda Mas que dá cobertura Toda hora no zagueiro Que marca pela direita O Danilo está em todas Na zaga aí Mirandinha Ah o Danilo está em todas Agora ele tentou sair jogando Conseguiu Colocou a bola para fora Já batido aí pela Briosa E o jogo 1x0 Briosa Já recupera o Danilo Bate e tira Vem Diogo Lopes Recuperou Ganhou, dominou Estou comentando bem Chama o Wendel Wendel prendeu Vai tocar o Wendel Levantou para o Magrão Subiu de cabeça o Magrão Tocou na esquerda Com o Rômulo O Rômulo chegou Levantou com o Magrão Dominou o Magrão Bateu para o gol O Júnior chegou travando Meteu para o escanteio O Bandeira ele adorou E o Ato confirmou É escanteio para o time Da Briosa aí Mirandinha O Magrão Esticou o pé Deu uma botada nela Mas ela pegou na zaga Saiu Escanteio Vai bater a Briosa Carlos Roberto nela 1x0 39 em cravato Chegada providencial do Júnior Chegada central do time do Atibaia É falta favorável Escanteio favorável Ao time da Briosa Para a batida Carlos Roberto Pé trocado Sempre com perigo dobrado Vai pintar Pé caído rasgado Contra a meta do time do Atibaia Bota a tampa na panela Aí Cairo Lá vem pimenta nela Carlos Roberto Levantou Fechado Subiu Cortou Tira o Washington Recoado Está sempre ali O centroavante Na primeira trave O Washington Como manda o figurino Sempre cortando ali Sempre Não perde uma de cabeça O Washington ali atrás Mirandinha Ah não perde uma Ele está ali Sempre ajudando a defesa Nessa hora ele De centroavante Ele vira zagueiro Colocou para fora Vai bater a Briosa Já 1x0 40 Chegamos aos 40 minutos Do primeiro tempo de jogo 1x0 Para o time da Briosa Arremessou Bateu para a Boré A Boré dominou Fechou no meio De outro tocou Tentou para a Wendel Trava a zaga Tira Nando Afastou Vem Gustavo Henrique Complementou Compreitou Mauro Recobera Danilo Pereira Tenta jogar De jogo errado Diogo Lopes cortou Ele tentou meter Para o Tavares Na velocidade aqui Mas não conseguiu Agora ficou para a esquerda Para o Romulo Romulo ganhou Fez a fim da balançada Vem do Danilo Rolou tocou para a esquerda Para o Wendel Wendel recolhe o Wendel Esse movimento é demais Meteu para o Romulo Romulo tocou Meteu no meio Chama jogar para o Boré Boré tocou para o Romulo Romulo vai embora Se mandou Romulo Romulo recolheu Fez a fim da Jarmacano Mandou o Bro Trabalou escapou da Marcação Roda com o Boré Boré prendeu Jarmacano Rico chegou Olha o Boré Vai voltar Jogando que atrás Chamou o Gustavo Henrique Ele recebe Domineu o Gustavo Henrique Vai cruzar Vai levantar lá Por Rafa O lançamento é Transamazônico Matheus cortou no meio de caminho Apara com o Paraíba Toma ele Contra-ataque do Atibaia Pega esse que puxa Vai na festa Ela chucha Atibaia Rodou para o Washington Washington 24 Domineu Meteu no meio Paraíba recebeu Abriu ele Tavares Dominou Paraíba Toque foi demais Aí o Emerson Giotto estava ali Estava atento Estragou a tabela Mirandinha Estragou a tabela Uma jogada envolvente Ali do Atibaia Mas a zaga atento Quebrou esse ritmo aí E um a zero É... Briosa Tá bem Briosa Trabalha com o Gustavo Henrique Apara com o Drom Vai tirar o lateral Olha ele Deu um totózinho legal Passou pelo Tavares Então o futebol não tocou Carlos Alberto abriu Meteu para o Wender Perdeu Chegou Igor Brigou Ganhou para Júnior Júnior tira Afasta o perigo Rebote de volta Vem no meio Chega brigando ali Deu um totózinho Na bora ali O Paraíba Imbrou para o Washington Voltou para o Paraíba Gustavo Henrique Chegou Nossa Gustavo Henrique Ele quis fazer o recu De bola para o Rodrigo O caucho meteu Contra o próprio patrimônio Ela vai para o escanteio Mirandinha Ah de cabeça Errou a cabeçada ali Na bola de evolução Ela saiu para o escanteio E sempre ele O camisa 10 Do Atibaia Vai lá nela Danilo Pé direito Perigo dobrado ali Preocupado o Rodrigo 41 e 40 Quase 42 Escaravados Jogados no primeiro Tempo do jogo De pé trocado Sempre tem perigo dobrado Vai pintar Pecado rasgado Contra a meta Agora do time da Briosa Na batida do Danilo Vai levantar Levantou Baira sumiu No seu mangro Chapisco Entrando Gledson E o Bandeira Dava condição legal Para o Gledson Ele errou o cabeceio Lá Mirandinha Estava tudo legal Inclusive o Gledson Mas na hora de subir A bola veio um pouco forte Passou dele Perdeu o tempo dela E perdeu a oportunidade De empatar o jogo A equipe do Atibaia 1 a 0 E seria uma boa Porque ele marcou contra Já pensou Ele ia empatar o jogo E ficou memorado demais 42 minutos Cravados Jogados pelo tempo De jogo FPF TV Para você Paixão que não se mede Na série A3 No Campeonato Paulista Aqui em Dayatuba Uma lua para cada um Em Dayatuba Aqui está quente Aqui embaixo Meu amigo Dá para fritar um ovo No asfalto aqui Uma lua para cada um Aqui em Dayatuba Ela está marcando Marcando a falta A falta do time Da Atibaia Bateu rápido Ela vem por dentro Ligou a trabalha com o Igor Igor voltou Não vale mais nada Bate rápido Ali então o Danilo Ele virou para Júnior Júnior domina para Nando Nando Recorre e Pene O Nando Nando recebeu Vem o Nando Tomé Nando recebeu Dobrou para a esquerda Tavares domina Volta o Nando Recorre e Pene Bora Nando Hora do meio Paraíba Rolou para Tavares Tavares domina Chegou o Diogo Lopes Desarmou Tirou dali Vai brigar o Wendel Wendel brigou Ganhou o Wendel Caiu Não houve nada Igor ganhou o Wendel Caído Tirou Recuperou Dominou Chegou o Igor Brigou Ganhou o Igor Fez a falta Igor acabou acertando No chão ali O Wendel Quando ele ia para o domínio O alto marcou a falta Na passagem do Igor E a falta é favorável Em cima do Wendel Da Briosa No campo de retaguarda 43 minutos Cravados Jogados Este é o primeiro Tempo de jogo Aqui em Dayatuba É o estádio Italo Mário Limongi É o gigantão Da Vila Industrial Do Esporte Clube Primavera Capacidade para 10 mil E o Tibaia está mandando Jogos aqui por enquanto Existe a possibilidade Viabilizando aí De mandar os jogos Do Cariné Vai para a cobrança De morar O Danilo O Danilo despachou Busca o ataque Vai subir Vai subir Tavares Sobe o Rômulo Cortando o Tavares Tocor de cabeça Na bola Vai para o Washington O Washington brigou O Dema cortou Tirou o Danilo O Tireiro bateu no meio Matheus ganhou Tenta ali o Danilo Pereira Meteu para o Paraíba Demorou demais O Padebora Chegou Atrapalhou Vai para o Danilo Vai levantar o Danilo Levantou Buscou o Gletson O Gletson Passou o Nando Botou o Cabo Nando Não tocou Para receber o Tavares Então bateu o Paraíba Pegou no Diogo Lopes Bateu no meio Do caminho do Diogo Lopes A bola botou o remoto Vai brigar Então o Gletson O Gletson A briga Dominou Tocou Metendo esquerda Tenta vindo Abregonando Tenta Bateu na perna Do Rômulo E saiu É lateral Para o Atibaia Vai terminar o primeiro tempo 44 minutos Vem paraíba Dominando E gostou no meio Tenta para o Gletson Cortou Tirou o Danilo E foi a falta Houve a falta Do Gletson No boné E a falta aconteceu Favorável O time da Briosa No campo de retaguarda Estamos com o Quaraquacuá 44 minutos Jogados no primeiro tempo De jogo 1 a 0 Para o time da Briosa Marcou o Gletson Com Minutos E é reposição De bola favorável Ao time da Briosa Ali vai Rodrigo Cauch Da reposição Jogou o Rodrigo Cauch E bate Bateu no bolo Rodrigo Ela sobe Você acompanha FPF TV Paixão Que não se mede Na série A3 Do Paulistão Do povo Corta a Danilo Tira Voltou Com o Boré Boré complementou Chamou o Anderson Magrão Tenta a fita O Wendel Bateu o Magrão Corta o Nando Tirou o Magrão Apertou o Nando Rodopeou Tirou Dominou Ganhou o Nando Vai levantar o Nando Rolou Tocometeu no meio Tenta na esquerda Tira de meta Um minuto de acréscimo Subiu a plaqueta ali Minandinho Um minuto Subiu a plaqueta Um minuto só Aí a plaqueta ali Um minuto de acréscimo Vai terminar Um minuto vai terminar Os quarenta e seis Quarenta e cinco Tempo regulamentar esgotado Aqui no estádio Italo Mário Limongi E Dayatuba A bola sobe Cai pra Igor Sobe Igor Sobe Anderson Magrão Antecipou Cortou o parcial Subiu Igor Dividiu Perdeu Abrega Magrão Divide Igor Acaba ganhando Igor Dominou Por dentro Chama o jogador Meteu para o Matheus Matheus domina Vai embora Se manda o lateral Matheus Encosta a pé E o Paraíba Ele pode fazer os dois Meteu na esquerda Chamou o Austin O Austin fez a parede de volta Jogaram na esquerda Chamou o Danilo Pirina Ele vai levantar Levantou Botavares Mas botou muita força Aí não botou jeito Saiu com o defeito Tavares correu Não alcançou Pode engratar uma quinta Que não dá pra chegar Minandinho Nem numa sexta E termina 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 o primeiro tempo Aqui em Dayatuba Vitória Pachal da Briota E o Anderson Magrão Anderson Magrão Saindo por aqui Jogo corrido Aí o jogo dos líder Né Anderson Mas vocês estão na frente Com o placar de 1x0 É Boa tarde É jogo de detalhe Quem errar menos Vai sair com a vitória Eles erraram A gente fez o gol Vamos procurar não errar Pra sair com a vitória Com os três pontos Tá certo Então Anderson Magrão Obrigado Mão jogador Carlos Alberto Carlos Alberto Carlos uma jogada ali Só pela esquerda E tentou ali Gol contra Mas o que tá valendo É bola na rede Os três pontos É verdade Tivemos a felicidade ali É tudo bem trabalhado Foi jogada trabalhada É E felizmente A equipe deles voltaram pra dentro Agora é ver o que o professor tem pra falar Pra poder acertar aí na segunda etapa Valeu Vamos falar aqui com o goleiro Caio Que tá passando por aqui Por gentileza Cairo 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 Uma jogada Não é infelicidade Um gol contra Mas um jogo Forte né O jogo dos líderes E você que joga ali atrás Que tem que melhorar agora Pro segundo tempo A gente sabe bem que esse é um jogo difícil né Mesmo dentro da nossa casa Como você falou Um vacilo nosso ali E acabamos somando um gol Mas a equipe tá bem Vamos agora acertar os detalhes que faltam Entrar nesse segundo tempo Colocar Se impor mais um pouco Que o gol vai sair De volta De volta aí com o esporte show Você acompanhou o primeiro tempo Os melhores momentos E a portuguesa segue vencendo O Atibaia pelo placar de 1 a 0 O jogo dos líderes E por enquanto a portuguesa A finalzinha aí do primeiro tempo A portuguesa vencendo O Atibaia pelo placar de 1 a 0 Você acompanhou os gols E o lance Dessa rapaziada boa de bola Aqui na nova geração de televisão Aqui na rede NGT Tá certo? Vamos O intervalo Voltamos daqui a pouquinho Para dar sequência ao segundo tempo De Atibaia e Associação Atlética Portuguesa Santista Abriosa Pela Série A2 Do Campeonato Paulista Tá bom? Não sai daí Porque a gente volta já Contes A marca de esporte A Contes confecciona E personaliza o uniforme Do seu time de futebol Com suas estampas Aqui você cria o modelo de camisas Faça aqui seu abadá E camisa para empresas e eventos Entre e confira Entregamos com rapidez e qualidade Pois temos confecção própria A Contes deixa os gordinhos bonitos Com nossa moda plus size masculina Com camisas, regatas e bermudas Aceitamos todos os cartões de crédito E os melhores vestem Contes Não fique sem crédito Fazemos recarga de celular Com cartão de crédito e débito Rolando valendo a emoção aqui Em Dayatuba Esse é o Rafael Ferro que domina Para jogar para o Wendel Wendel tocou no meio Chegou brigando o Paraíba O Gretzio cortou Girou levantou Buscou para o Felipe Cortou o Dema Reboja vem para ele Emerson Guiotto Dominou Emerson Guiotto Sofreu a falta Chegou duro ali O Paraíba cometeu a falta E a falta é favorável O time da Briosa no campo De retaguarda Vem a Briosa lá atrás Vai lá o Gustavo Henrique Vai dominando o Gustavo Henrique Levantou Buscou no ataque Chegou cortando Tirando o lateral Acabou afastando Opa Houve a falta lá Ele saiu Marcou Lateral apenas Salvador o time da Atibaia Legal você vai compartilhando aí Torcedor do Atibaia Torcedor da Briosa Todos acompanhando a FPF TV Para você Vai compartilhando aí Estamos em Atibaia Estamos também Na página da Briosa E também no Facebook E claro Acompanhando o Esporte Show Tudo isso também Na FPF TV Paixão que não se mede Vai pro jogo ali O Paraíba Dominou Fez a parede Abriu Tocou Meteu uma Nando Nando Está marcado Nando Pelo Boré Vai na batalha Levantou mal Felou muito mal Toca de bola Saindo E encontrou dificuldade Pro domínio Danilo Pereira Bola saiu Lateral favorável O time da Briosa No campo de retaguarda Vai repor Abriu O jogo lá atrás O Romulo Arremessou O Romulo Levantou Dominou Dominou mal O Tavares Árbitro viu Falta favorável O time do Atibaia Começou no segundo tempo Atibaia bate com o Júlio Júlio domina Fechou Meteu pra Danilo Danilo prendeu Vem embora o Danilo Gletson orienta Manda tocar pro Matheus Matheus recebeu Vai chegar o Ender Na marcação Matheus prende Bola Saiu não Manda Antes que não saiu toda Tem que sair completa O Ender cortou Gletson chegou Roubou Dominou Ganhou Atibaia E ainda o Edson Vai levantar Levantou pra Felipe Cortou Dema De novo De caminho Vai ter na perna Do Rafael Ferro Ganhou o Felipe Vai no meio Dois O Felipe Chega Diogo Lopes Cortou pro time da Briosa Volta lá Chama o lateral Rafael Ferro Vai levantar o Ferro Levantou Bola Fácil pra Júnior Saiu Com o tranquilo Cairo Com a perna esquerda Despachou o Cairo Levantou pro esquerdo Do lado esquerdo Vai correr o Tavares Correio e vai o Romulo Chegou o primeiro Romulo Chega a Boré Divide com o Danilo Pereira O Danilo Dominou Meteu pra Nando Nando faz a parede No overlap com o Danilo Volta com o Igor Meteu pra Danilo Danilo domina Tabela jogada Perna esquerda Levantou Lançamento é Transamazônico Pro Matheus Aqui do outro lado Vem bem o Atibaia Desce a ladeira O Atibaia Olha o Matheus Vai cruzar Levantou Bateu na perna Do Rafael Ferro É a chamada Lei da Física Minandinho Dois copos Não pode ocupar O mesmo lugar No espaço E aí Cometeu essa falha Lamentável E portanto no cruzamento O lateral Esquerdo do Matheus Era bateu no ferro Lateral pro time do Atibaia Vai Matheus Levantou Buscando pra Igor Vai subir o Igor Subiu Dema Meteu pra escanteio Dema lá Minundinho Não quis saber de brincadeira Colocou pra escanteio Dema Tem pressa Vai nela O Camisão 10 O Danilo de pé direito Preocupado lá O Rodrigo E vai pra cobrança Libertando do Felipe Que entrou agora Pé trocado Sempre com perigo Dobrado Vai levantar pra área Levantou Direto Botou muita força Muita força No Moto G Era saiu lá Do outro lado Saiu no lateral Lá do outro lado É lateral Favorável O time na abriosa Verdei Portanto Jogo portanto A abriosa No campo de Greta Aguarda 1 a 0 A portuguesa vence Placar No primeiro tempo O Gledson marcou Contra Tá na frente O time da portuguesa Santista 3 minutos Os cravados Jogados no segundo tempo Esse é o Diogo Lopes Voltou lá atrás Com o Rômulo E o Rômulo Espirou o taco Na hora de tirar A bola acabou Saída Lateral favorável Ao time do Atibaia Pela esquerda Abateu o remesso Lateral Chegou o Mendo Cortando e tirando Lateral pro Nando Abateu o Atibaia Vem Nando Remessou pra Paraíba Dominou o Paraíba Trava o Diogo Lopes Cortou Tirou dali Lá vem no meio Retoma o Carlos Alberto Tamo no esquerdo O Mendo Desceu o Magrão Magrão dominou Tendo a fim do Magrão Aperta Igor Magrão ganha do Gledson Lá vem o Magrão Virou Trabalou Vai voltar lá com o Rodrigo Cauch Vai começar tudo de novo Com o Rodrigo Cauch Que vai despachar O ataque aqui Tentou buscar Para o Rafa Vai mais para o Matheus E o Matheus cortou Cortou pelo meio Chegou brigando Ali o ataque Acabou tirando O rebote ficou Para o Dema O Matheus atirou Remessou no meio Vai brigando O Dessa o Magrão Ele brigou Chegou o Matheus Inviniu Chegou o Hortão Tirando o Júnior Está marcando a falta Em cima do Danilo Marcau ali Após ele Bola favorável Ele está marcando O impedimento Ele está dedurando Aqui marcando O impedimento Basta a esquerda Levantado Caracterizando os dois lances Mateu rápido Ali o Matheus 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 chamou na esquerda Ele colocou para o Felipe Felipe domina Felipe trabalha Mete no meio Vai jogar a jogada Matheus Matheus abriu com o Igor Igor Rico Leveu um barulho Igor se manda Meteu o laté na direita Chegou a jogada Nando Nando recebe Pede o Carlos Alberto Meteu para o Danilo Digo Danilo recebeu Voltou a jogada Com o Nando Nando voltou para o Júnior Vai começar tudo de novo Atibaia 4 e 20 no segundo tempo Danilo recebe aqui atrás Danilo é um zagueiro Vai levantar o Danilo Levantou errado O zagueiro vai dar lançamento Transamazônico Tem que ser com a perna boa Né Danilo Você não é canhoto Vai dar lançamento Transamazônico Com a perna direita Deu lançamento errado E a bola acabou saindo Tiro de meta favorável Ao time da Briosa 4 e 40 Quase 5 O cravado jogado Segundo tempo de jogo Vai vencendo a Briosa 1 a 0 E vai assumindo A liderança da competição Vai ficando na liderança O time da Briosa Olha o Carlos Alberto Desceu Ganhou Dominou Levantou Para a Moreia Tirou o zagueiro Matheus afastou Revoluzou para o Wendel Carlos Alberto Domina para o Wendel Wendel prende Abriu com o Moreia A Moreia dominou Passou o ferro Aqui pela direita E vai tocar Pede o Rafael Meteu para o Rafael Aconteceu legal Olha o Rafael Vai cruzar Fez o arco Levantou Magrão Não subiu Testou Bateu na trave Voltou para o gol Bateu Travou Tentou o Wendel No segundo Tira a zaga Afasta o perigo ali Wendel por duas vezes Perdeu o gol Salva a pato Danilo Zagueiro Minandinha Ah o Wendel Pegou uma bola ali Rebateu para trás Mais uma vez Defendeu o goleiro com o pé Aí ele bateu de novo Defendeu o zagueiro com o pé De qualquer forma Tirou aí O perigo de gol A equipe do Atibaia No bate e rebate Acabou no entrando 5 e 30 Quase 6 Descavado Jogados Tira Zaga Bola saiu Lateral Favolava Timo da Atibaia Abateu o Nando Olha o Nando Ripão para o jogo Ele mexeu Botou para a Júnior Júnior domina Prendeu Cadegou Vem dominando Aqui tentou jogar Meteu aqui atrás Ele vai jogando Aqui atrás Com o jogador Danilo Danilo vira Pernas esquerda Bola é canhotinho Danilo Canhotinho Soca canhotinho Meteu para o Gletson Canhotinho Até não errou o passe Olha o Gletson O Gletson prendeu Vai levantar o Gletson Gletson levantou Filipe Ganhou também Do Emerson Giotto Fez a parede ali O Tavares Botou para o Filipe Dema chegou Brigou Ele pintou Danilo Pereira Perdeu o Danilo Recupera Abriu O Zagueiro jogando Amanhã Ele deu trabalho Na esquerda Brigou Chegou brigando Igor vem Para a recuperação Para o Atibaia Ele volta com o Júnior Júnior trabalhou Vai no meio Meteu para o Danilo Pereira Ele faz a manobra Faz a volta Escapou do primeiro E pintou o segundo Embora o Danilo Se mandou o Danilo Está perdendo de 1x0 Recupera Para descontar O Prejuízo O Atibaia Recupera na esquerda Chamou o Danilo É o zagueirão Danilo De Danilo para Danilo Danilo Pereira O Danilo Santos Lateral Recebe o Paraíba Paraíba abriu Fechou no meio Dômen no Danilo Tocou Para ele Tavares Voltou para o Paraíba Abatei Brigou Vai levantar Levantou para o Danilo Trava Tira Zaga Afasta lá atrás Recuado o Ender Tirou o Ender Vai brigar lá atrás O Romulo Boné também brigou O Gletson chegou Tocou na cabeça Você corta o Gustavo Henrique Ela vem com o Gletson Gletson briga Está parado o lance ali Porque está caído O Emerson Guioto aqui E pelo desempenho da Luz Acho que a portuguesa Abriosa realmente merece Esse placar Mas o Atibaia está tentando Sufocar e tentando Buscar o empate Ainda bem que essa lua Lá do Glamado Não está na gente aqui Eduardo Lustosa Aqui a lua é quente É muito quente Nessa tarde aqui É complicado Mas os jogadores Estão preparados para isso Tranquilo Então o Eduardo Lustosa É analista de desempenho Do Atibaia Está aqui conosco também Participando da Jornada Esportiva Da FPF TV Para você Paixão que não se mede Série A3 do Campeonato Paulista É o Paulistão do Povo Indubitavelmente O campeonato mais importante E o campeonato regional Mais importante do país Vamos embora pela esquerda Matheus trabalhou para Felipe Que decoliu Passou número 2 Caiu Pediu a falta Não houve nada Mandou seguir o Março Vai lá Carlos Alberto Matheus carimbou Lateral Matheus A bola saiu lateral favorável Ao time da Briosa No campo de retaguarda É o Rafael Ferro Quem repõe o maior jogo Estamos com 8h30 Quase 9 cravados Jogados No segundo tempo de jogo Lá vem Gustavo Henrique Domingo Gustavo vai levantar Perna esquerda Ele voltou Buscou para Boré Boré sumiu Quando ele sumiu O zagueirão cometeu a falta A Beto não viu Para o Melco A falta foi do Nando Em cima do Boré E aconteceu a falta Da Briosa Vila esquerda No campo de ataque Vai repor Um jogo importante O time da Briosa Na falta batida Não tem pressa Vence 1x0 A Briosa Gol marcado Pelo Gletson Do Atibaia Contra No primeiro tempo Aos 9 minutos Estamos chegando aos 9 Aos 9 do segundo 9 do segundo tempo O jogo vai vencer Na Briosa 1x0 Vai repor O jogo importante O time da Briosa Vai lá Um abraço a Érica João Penariotti Está com a gente também O Matheus Pereira Seu Rui Campos Alô Seu Rui Está lá em Itapeva Está acompanhando a FPF TV Opa Seu Rui Obrigado pelo carinho Seu Rui Marcos Ventura Torcedor da Portuguesa Está acompanhando a gente Vai compartilhando aí Vai compartilhando aí Você também Atibaia Vai compartilhando aí É lateral aqui atrás Vai repor No jogo Dema Dema Bora chega o Dema Saiu lateral favorável Ao time do Atibaia No campo de retaguarda Um abraço também Tande Robin Souza Lô Tande Cadê o Rodriguinho Está no banco O Rodriguinho Com a 18 O Rodriguinho está no banco Com a 18 Tem no banco de reservas A polícia antista O Cleiton O Tosi O Edmilson O Léo Gonçalves O Renan Silva O Renan Silva O Carlinhos E o Rodriguinho Dema corta Bete com as duas No jogo Arremesso batido Travasaga Tira Emerson O Guioto Não conseguiu Para o Dema O Danilo O Danilo Foi lá O Emerson Também Saiu Bateu na rede Pelo lado de fora A torcida da Briosa Está do outro lado Gritou gol Mas ela saiu Já repôs a bola em jogo 1x0 O Briosa Vai compartilhando aí Rogério Casarim Carina Santos Ronaldo Vão compartilhando aí Olha a time Vai descendo Com perigo A bola passou por todo mundo E não vai sair Matheus correu Mas não conseguiu evitar A bola acabou saindo A lateral favorável Ao time da Briosa No campo de Rui Até agora Outro lançamento Que passou demais Passou e vem Para a lateral Lá do outro lado Dessa vez Foi o Danilo Pereira Quem fez o cruzamento Número 10 No costado A lateral Por Rafael Ferro Vem repou No jogo O time da Briosa Remessou Foi empurrado O Gledson por trás Empurrou o Anderson Magrão Que por sua vez Apoiou no Matheus E o Atomar Com a falta da Briosa Tá certinho A falta foi do Gledson E a falta é favorável Ao time da Briosa No campo de Rui Tá guarda Emerson E outro Deixa o Rafael Ferro O lateral vai para a batida Rogério Casarim Alberto Vai compartilhando aí Torcedor do Atibaia Torcedor da Briosa Ouvindo a FPF TV Paixão que não se mede Aí para o jogo Lá o Anderson Martins Gustavo Henrique Gustavo Henrique levantou Travou o zagueiro Tirou Chegou brigando O Boré brigou Chegou brigando Lá atrás Chegou brigando O Danilo O Danilo O Boré foi derrubado Caiu no chão Ali pediu a falta Ele marcou O Bandeira também marcou Tá sincronizado o trio Tá aí o Bandeira marcou Confirmou Aposta de bola é favorável Ao time da Briosa Pela esquerda No campo de Rui Tá guarda 15 minutos Caravado O jogador do segundo tempo Tá 1x0 Placar do primeiro tempo Eduardo Eduardo Lustosa Placar do primeiro tempo Tá difícil sair desse jogo aí Eduardo Lustosa Agora tá truncado Tá truncado O Atibaia tenta Mas de maneira errada Não consegue chegar o gol E a portuguesa Vem chegando Embora as paradas E em contra-ataques Tá aí Nosso Eduardo Lustosa Participando com a gente aqui Da Jornal da FBF TV pra você Paixão que não se mede 15h30 Quase 16 Caravado O jogador do segundo tempo De jogo Arremessou Ele levantou O jogo brigando Lá tá cortando Tirando Tavares Voltou Rebota o problema Nando Tá marcado O personagem fez a manobra Trabalhou Meteu lá atrás Buscou o Danilo Danilo sai jogando aqui atrás Pede aqui o Matheus Toca aqui pro Matheus Toca aqui pro Matheus Meteu no Matheus Abriu na esquerda Filipe pediu Engosta a Glesson no meio Vai dominar ali o Matheus Matheus recebeu Ganhando Chegou Ele vai não matar Levantou Tentou Jogo no ataque Pra Filipe Apertou Filipe Tavares tocou Vem pra Filipe na esquerda Olha o Filipe Prendeu o Filipe Tocou Tavares pediu Filipe pintou Tocou na área Tira lá atrás O Gustavo Henrique Afastou o Danilo Zagueirão Meteu pra fora Bola saiu Lateral favorável Ótimo do Atibaia E o Matheus Vai botar na área Matheus vai bater Lá de Jauba Santos Vai botar lá na área No lateral Arremessar ali o time Do Atibaia Matheus tocou Levantou Buscou pra Filipe Filipe matou No peito Perdeu Menor ganhou Retomou E vai embora Toma ali Contra-ataque Pega esse que puxa Vem na festa Na chuchu Danilo vai e corta Tira o Danilo Briga com Jornal do seu magnão Depois vem pra Gletson O Gletson ganha Domina vai embora Se manda Gletson Rolou no meio Trabalha com o Danilo Danilo prendeu Vem o Danilo É o Danilo Pereira Ele manobra Trabalha Vem na esquerda Ligou Parabera Decoleu Paraíba Rolou Tocou Meitou Danilo Filipe Foi derrubando Diogo Lopes A primeira falta No jogo que faz O Diogo Lopes Derrubando o Filipe A falta é frontal Leva terrível Perigo Minandinha É agora Perigo Uma falta frontal Preocupado lá O Rodrigo Pede aí A sua barreira Pede também A sua defesa Vai bater o Atiba Uma falta perigosa Vamos ver quem tá nela Quem tá nela Lá é o camisa De número 5 O Cleidson Também Só né E o camisa 10 Que mate todas Danilo Pereira Deve ser ele Bateu o Danilo Pereira Tá lá o Gletson também Que tá com um apetite danado Pra marcar um gol Porque ele marcou o gol contra E ele tá doido Pra descontar o gol contra dele Ele quer bater falta Ele quer bater falta Isso aí pênalti Ele que vai bater Ele quer descontar o gol Que ele marcou contra Aí o Gletson De todo jeito E ali tá ali Uma jogada ensaiada agora Tá ali o Danilo Pereira A parede humana Tem 4 homens Protegendo o canto direito Deixou só 3 Agora saiu o Diogo Lopes Vai rolar pro El E o Gletson Mandou um balaço Ela pegou carona No Macau Da de Cometa E foi parar na Via Láctea Viu Minandinha Chutou lá no céu Lá no planeta vermelho Verdade Ela saiu muito longe Do Rodrigo Só observou Ela foi parar lá Na torcida da Briose Derrubou o Marcel Que caiu do céu 19 encravados Aqui o Mineiro vai entrar 19 Mineiro vai entrar No time da Tibaia É o Mineiro se preparando Ali os 18 encravados Jogados do segundo tempo Vai entrar o 19 Aos 18 vai entrar o 19 Vamos ver quem vai entrar Quem vai sair Quem vai entrar é o Mineiro 19 Com 19 minutos também Né saudade E um abraço ao Carlinhos 19 Que tá acompanhando a gente Lá em São Paulo Tá aí portanto Estamos aí acompanhando Na FPF TV Pra você Paixão que não se mede Série A3 Do Campeonato Paulista Aqui em Indaiatuba A Tibaia e a Briosa Brigam pela liderança Da competição Por enquanto a Briosa Fica na liderança Lá vem o Atibaia Com o Paraíba Vira trabalha com Recebe o Júnior Júnior prendeu Cargou o Júnior Ligou tocando a meia Com o Danilo Danilo trabalhou Meteu com o Letson Letson recorde e volta Jogada chama lá dentro do Paraíba Ele vai virar aqui na esquerda E virou trabalhando Meteu uma Danilo Danilo domina Danilo recorde Vai embora Matheus pediu aqui na esquerda Mete o Matheus aqui Danilo Ele vai levantar Levantou Sobe o Gustavo Henrique Corta a tira Dema afasta Dá um bico Rebate o zagueirão Tira o Danilo Vai brigar ali O Emerson Guioto Ela vem Magrão Magrão matou Pediu o Carlos Alberto Ele manobrou Trabalhou Voltou o Rafael Ferro Ele vai levantar Levantou com o Magrão Magrão prendeu Vem o Moranderson Magrão Fez a finta Fez a parede do Magrão Protegeu Aperta ali o Danilo O Magrão ganha Vai levantar Pegou no Matheus e saiu É lateral Pra Briosa Pela direita Vai entrar o camisa 19 O Mineiro E vai sair o camisa De número 6 Que é o Matheus Sai o Matheus Entra o Mineiro No time da Tibaia Sai o 6 Matheus Entra o 19 Mineiro E entrou o 15 Também o Léo Gonçalves No lugar do Carlos Alberto Do time da Briosa Léo Gonçalves Número 15 Entrando também na Briosa Houve alteração aí também Da Briosa Exatamente ao 19 30 Quase 20 De cravado Jogados no segundo tempo De jogo Rasga Júnior Tira Bola sobe E vai cair aqui atrás Vai brigar o Mineiro Mineiro vai brigar Na primeira bola Rafael Ferro cortou Tirou dali Anderson Magrão ganhou Ela vai pra Wendels Brigando o Gledson Gledson brigou e ganhou Gledson tirou dali O rebote voltou Saiu Será remesso lateral Evita saída Não deixou sair o Rafael Ferro Bola saiu É lateral Pra Briosa Aqui na direita Vai limpando O jogo Portanto O time da Briosa Duas alterações aí Processadas já Vem o Rafael Ferro Revençou pra Léo Gonçalves Volta com o Rafael Rafael domina Vai lá matar Levantou Wendel ganhou Léo chegou brigando Lécio cortando Wendel ganhando Meteu no meio Chama Boré Boré perdeu Trava o zagueiro Tira Afasta Júnior Tirou o zagueiro Ela vem com o Mineiro Mata no peito do Mineiro Dominou tentando a fim do Mineiro Outro drible É brilhoso o Mineiro Fez a fim Voltou jogando atrás Trava o zagueiro Tira corta Danilo Voltou Matou no peito ali Jogou no Bruno Zitavares Ele tocou no meio Meteu pra Danilo Danilo recebe Vem Danilo É o Danilo Pereira Alongou Tô comendo Manda Chamou o Felipe Felipe Olha o Felipe Vai bater o Felipe Limpou Bate bate Felipe uma bomba Bateu na trave No pé da trave Uma cacetada Do jogador Felipe Mirandinha Felipe De pé esquerdo Mandou um pombo Sem asa Fuzilou lá O goleiro Rodrigo Mas pra sorte Da portuguesa Santista Ela pegou no pé da trave Voltou pro jogo Mas era brilhosa Que cacetada Do Felipe Que fuzilamento 21 cravadas Jogados Esse é o segundo tempo Vem pro jogo O Atibaia Vai o Atibaia Busca um empate Perde por 2 a 0 O Correio vai descontar O prejuízo Hora da esquerda Chama ele então Mineiro Mineiro domina Ele volta Busca o Danilo Danilo prendeu Recolheu o Danilo Vai levantar o Danilo Ele levantou Buscou o Igor Igor Correia Alcança Domina Prende Bora carrega Vem embora o Atibaia Pede Nando Nando recebeu Nando dominou Meteu pra ele Vem embora o Danilo Pereira Recolhe o Danilo Pedalou Escapou do Diogo Lopes Fez a fenda Vem Danilo Rolou Tocometeu no meio Recebe de volta Ali então Recebe o Danilo Vai levantar o Danilo Abriu com o Danilo Olha na esquerda É de Danilo Pra Danilo Lá vem Danilo Rolou na esquerda Abriu com o Mineiro Mineiro Donou Aprendeu Olha o Mineiro Manobrou Trabalhou Mineiro Se atrapalhou Com o Dom Ele encontrou Dificuldades A bola acabou Saindo A lateral favorável Ao time da Briosa No campo de direita Gol marcado no primeiro tempo Aos nove Por Gletson Contra Igor Domina Fecha no meio Trabalha com o Paraíba Paraíba prende Recorde Domina Manob Trabalhar Tocou Meteu na banda Chama Nando Lateral Nando prendeu Recolheu Dominou Tocou na meio Direito Meteu Felipe Domina Felipe prende Ele rola no meio Para Gletson Gletson recolheu Vem embora Gletson Passa o Danilo Pede aqui na esquerda Vem Danilo Cacanhotinha Vai levantar o Danilo Vai cruzar o Zaguinão Olha o Danilo Prendeu Ele rodou para Mineiro Escorregou Mineiro Escorregou Mineiro Não conseguiu Domina A bola acabou saindo Lateral para o time Da Briosa Vai ter o Rafael Ferro Voltou no meio Para Anderson Magrão Meteu para Emerson Guioto Guioto prende Com o Diogo Lopes Volta com o Guioto Guioto vai tirar dali Meteu de três dedos O Guioto Vixe Que ele quis fazer o Guioto Ele quis tocar lá Para o Rômulo Aí chutou lá na arquibancada Sendo arremesso lateral E é favorável Ao time do Atimai Apenas direito Arremessou Buscou ali O Danilo Danilo Pereira Perdeu Chegou desarmando ali O Diogo Diogo desarmou Meteu para Guioto O Guioto tocou Tocou no meio para a esquerda Para com o Léo Gonçalves Ele vira lá de esquerda Domina o Boré Boré prendeu Passa lá o Rômulo Meteu para o Léo Gonçalves Ele volta com o Boré Boré domina Boré manobre trabalha Vai voltar aqui o Boré Também com o Gustavo Henrique Lá atrás Pedalou Dominou Dema pediu Aqui ele orientou Meteu para o goleiro Rodrigo Rodrigo Caucho Está marcado e pressionado ali Voltou Tocou Meteu para o Dema Dema domina Vem embora o Dema Se manda o Dema Dema tocou Abriu o Emerson Guioto Tocou para o Rafael Ferro Aperta Danilo Cortou legal na bola Meteu para o Atlético Ganhou Vai na esquerda com o Mineiro Chega Dema Rasgando o Dema Chegou tirando E metendo para fora O Rafael Ferro Não caiu Não houve nada O Elton chama a tensão dele ali Está no cholo Está caído O Rafael Ferro Lateral direito No time da Briosa Laminandinha É o Rafael Ferro Pediu uma falta ali Que o hábito da partida não deu Também está longe Não dá para ver se houve E de qualquer forma Perdeu aí o contra-ataque A portuguesa Santista Sendo atendido lá O Rafael Ferro 1x0 Está aí o Eric Maciel Também conosco Eric Maciel Conosco aí também O Atibaia Vai compartilhando aí Atibaia e Briosa Está 1x0 para a Briosa Mas o Atibaia está vivo Atibaia está vivo Porque o Felipe Mandou uma balaça na trave ali O Eduardo Quase entra Aquela pancada Do Felipe Eduardo É o Felipe É um grande jogador Sempre entra no segundo tempo Põe fumaça Fez uma grande jogada Um tirambaço ali Se vai no gol Realmente o Atibaia Teria empatado a partida É isso aí Um tirambaço Ainda tem tempo que eu não ouvi isso aí Um tirambaço do Felipe Reborda na esquerda Olha o Danilo Tocou para o Mineiro Mineiro dominou Tenta a fim da briga ali O ferro Bola saiu Tocou na barra do Endo E saiu Lateral para o Atibaia Bate rápido Atibaia Tem pré Vamos lá Atibaia Vamos para cima Atibaia Vamos tentar um empate aí Para equilibrar o jogo Abra a batida na esquerda Arremessou Não estou buscando a meia Chega brigando ali então O Guilherme ganhou Titubiu Perdeu Chegou o Guioto Cortou Meteu no meio Chamou o Leão Gonçalves Dá para com o Diogo Lopes Ele vai levantar o Diogo Levantou Buscou na velocidade para o Endo Ele corre lá o Boré Boré correu Saiu do gol Cairo Se atrapalhou O Boré ganhou Vai levantar Está sem goleiro O Boré tocou Para fora A bola viajou E não entrou Estava sem goleiro O Cairo perdeu o bote Minandinha O Boré recebeu Um presentaço ali Mas se apavorou Tentou fazer o gol Que estava sem goleiro Mas se ele toca Essa bola Para o Magrão Que estava sozinho aqui Era caixa Mas ele não tocou Tentou chutar Perdeu a oportunidade A equipe da Brioza Estamos em Indaiatuba Aqui no gigantão Da Vila Industrial É o estádio Ítalo Mário Limoges Na Série A3 Do Campeonato Paulista Federação Paulista de Futebol É Série A3 Paixão que não se mede FPF TV para você Aqui direto de Indaiatuba Com a Tibaia Zero Português Santista Um gol marcado Pelo Gledson Contra Está na frente A Brioza Remessa lá O Diogo Lopes Trabalha na esquerda Léo Gonçalves levantou Botou para o Ender Velocidade Cairo Saiu do gol tranquilo Fez fácil Ele fez com as mãos Ele faz devolução Buscando o Danilo Pega e estica e puxa Vai na festa da Xuxa O Atibaia Toma ali contra A tag do Atibaia O Danilo dominou Tocou na esquerda Abriu para o Mineirinho O Mineirinho Trabalha Vai voltar lá atrás Vai voltar lá atrás Aqui portanto O Mineirinho A bola ficou lá para o Cairo Sai jogando com o Zagueiro Vem para o Igor Buscar jogo lá atrás Do time do Atibaia Igor prende Recolhe Meteu Danilo Pereira Ele prende Bola para o Paraíba Vai para o Paraíba Vai para o Paraíba Se manda para o Paraíba Quase perde Chega Magrão Brigou Vem para o Danilo Danilo tocou Buscou para o Mineirinho Passou ali o Danilo E perdeu O Rafael Ferro tomou Mineirinho vai e recupera Domina Mineiro Mineiro prendeu Olha o Mineiro Ele manobra Trabalha com o Danilo Volta a jogada Também Encosta para o Paraíba O Paraíba Recolheu Fez a fim do Paraíba Chama Gletson Da tabela com o Paraíba 1-2 legal O Paraíba ganhou Dema É mais fácil destruir Do que construiu O Dema chegou E destruindo Na saga da Briosa Volta a rebate No time do Atibaia Ganha Igor Prendeu Carregou Dominou Tocou Meteu para o Gletson O Gletson parou Pensou Fez a manobra Domina Vem embora Carregando ali para a esquerda Vai chegando o Rodriguinho Vai chegando o Rodriguinho Vai entrar o Rodriguinho Minandinha Olha o Rodriguinho chegando aí No time da Briosa Rebateu na esquerda Direct Homem da jogada Fez a fita Manobrou Tavares Tocou para ele É ele quem bate Danilo Danilo bateu para o gol Pegou no gol E entrou Gol, 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 gol GOOOOOOOL Laço Do Atibaia Tinha que ser ele Danilo Pereira Tinha que ser ele Bate todas Bate falta Bate escandeio E ela sobrou para a perna boa do Danilo Ele mandou um balaço Ela bateu na trava Enganou o goleiro Rodrigo Cauch E entra Empata o jogo Danilo Pereira Danilo Me emociona Danilo Pereira Me emociona de novo Deixa com emoção No seu povo Danilo Danilo Pereira Vai para a rede Empata o jogo E deixa tudo igual Que bonito, lindo Que bonito, lindo Tem Atibaia na rede A galera está sorrindo Mirandinha Olha A portuguesa recuou Atibaia chegava pela esquerda Chegava pela direita E agora o Danilo Pegou sozinho Ali da grande área Fuzilou O goleiro Rodrigo Nada foi fazer Antes ela pegou na trava Entrou Agora Atibaia 1 A portuguesa Santista Também 1 Paulo Soldati Tudo igual Você viu que é campeonato Inquilibrado Agora passa a frente O Atibaia Ele é o líder do campeonato Que tem uma vitória a mais Que a portuguesa Santista E portanto está na frente Agora o Atibaia Na competição Empatão do jogo Para o Uau Vai pela esquerda Vambora Semana o Danilo Vai cruzar o Danilo Ele está marcado Vai cruzar o Danilo Levantou para o Rodrigo Cauch Subiu Dominou Tranquilo Rodrigo Cauch E fez fácil a defesa Vai repou Para o jogo Importante O Rodrigo Cauch 28 minutos Os cravados Jogados Do segundo tempo Do jogo Eduardo Lustosa Empatou na hora certa O Atibaia Eduardo Na hora certa Pressionava ali E num belo chute Do Danilo Que é característica dele Acabou surpreendendo O goleiro O Atibaia empatou E veio para cima agora Para cima o Atibaia Vai tentar virar o Atibaia Olha o Paraíba Ganhou Vai embora Se manda o Paraíba Recolheu Prendeu Parou Pensou Ligou Com o Beto O Beto O Beto O Beto Recolhe Para a esquerda Chamou o Danilo Danilo Vai entrar o Rodriguinho Ele fechou para a Paraíba Paraíba prende Bola Vai tocar no meio Meteu o Curtinho Chamam dois Tavares Toca errado Trava a zaga Dema Vai recuperar Para o time da Briosa Vai deixar tranquilo Rodrigo Caucho E sai do gol E faz Fácil defesa Vai entrar o Rodriguinho É isso? Vai entrar o Rodriguinho Vamos ver quem vai sair Na equipe da Briosa Deve tirar o molé Maria Pobro Jogo de esquerda Chega rasgando Tirando Afastando Perigo vivo Rasgou Júnior Vai sair o Anderson Magrão Saiu o Magrão Entrou o Rodriguinho Com a camisa 18 Está aí o Anderson Magrão Saindo Entrando o Rodriguinho Com a 18 No time da Briosa Vai jogar de centro A avante o Rodriguinho Vai lá na posição Ficou no meio Domina o Léo Gonçalves Trabalha com o Rafael Ferro Meteu o Léo para o Rafael O Rafael dominou O Rafael prendeu Ele tocou No meio para o Wendel Girou o Wendel Bateu Opa Explode o braço colado No corpo Bateu na mão do Igor Só que ele estava colado Com o braço no corpo E aí meu amigo Não é pênalti Rebote voltou Ficou o rebote no meio Vai brigar ali o Diogo Lopes Ele prendeu Caricou o domino Vai lá na esquerda Encostou o Moré Prendeu o Moré Olha o Moré Fez a fita Moré Tocou para o Wendel Recebeu o Wendel Ganhou Limpou Dominou Fintou Demorou demais Quando tocou Tava ali o Rafael fora De jogo Ele saiu Olha o Rafael Levantou o cruzeiro Tirou ali Matou no peito Saiu jogando Ele tirou o remoto Ele tirou o remoto E foi brigar ali Então para o Iba Ganhou o Paraíba Pomele contra-ataque Para Felipe Felipe ganhou Tavares pediu Lá vem Felipe Escapou no zagueiro Felipe tocou Botavares Passou na bola O Emerson Guioto Cortou Recuperou Diogo Lopes Apertou ali o Paraíba Diogo Lopes ganha Fez a fita O Diogo Lopes Escapou no primeiro E feitou o segundo Olha o Leão Gonçalves Bora o time da Briosa Abriu na ponta Chamaram o Rafael Ferro Condição legal O Rafael desceu O Rodriguinho pediu Lá vem o Rafael desceu O Wendel pediu Metemos o Rodriguinho Dominou o Rodriguinho Fez a fita Limpou Dominou o Rodriguinho Demorou demais Agora voltou Chamou o Emerson Guioto Dominou o Tamacaro Pechurado Escapou do Nando Tocou Achou o Leão Gonçalves Penetrou Dominou Pediu o Rodriguinho E bateu para o gol Toma e ligou Toma e ligou Gol É da Briosa Da Briosa Da Briosa Leão Gonçalves Tirou a camisa Para comemorar Vai tomar o cartão amarelo Mas vai para a galera Que ela te espera Porque você foi fera Leão Gonçalves Meteu o segundo gol Fez um bonito gol No meu jogador individual Leão Gonçalves Me emociona de novo Que emociona o seu povo Dois para a Briosa Um para o Atibaia Leão Gonçalves Mirandinha Leão Gonçalves Recebeu uma bola Ali na linha de fundo Veio trazendo Veio trazendo Ninguém marcou Pensaram que ele ia cruzar Para trás Ele surpreendeu Chutou no meio Das canelas Aí do Do Cairo Ela entrou Agora a portuguesa Santista Dois Atibaia Um Paulo Sodati Aqui tirar a camisa Da comemoração Tomar um cartão De graça O jogador sabe Que toma cartão Não sei porquê Toma cartão De bobeira mesmo E agora vai para o jogo Domingo de cima Do Valor Gletson Fica ali agora Esperando a autorização O Arthur segurou O Márcio falou Vai lá Sai Põe a camisa Espera a autorização Para voltar Está certo O Márcio A bola Agora ele pode autorizar Pode até autorizar Agora Vai dar amarelo Está certinho Então se dá amarelo O jogador fora de jogo Esperou ele entrar ali E falou Tome ali Tome ali o amarelo Porque você tirou a camisa Ele faz o gesto Tirou a camisa E faz exatamente Cinco minutos Que ele entrou Entrou no lugar Do Carlos Alberto Fez o gol Também tomou o cartão amarelo Trinta e dois Trinta e dois minutos Os cravados Dois a um Para o time da Briosa Aqui em Indaiatuba Rodriguinho tocou O rebote como da Cairo Cairo domina tranquilo Ele não dominou Meteu para Igor Igor recolha Vai embora Se manda ali o Igor Abriu o tocou Meteu para Nando Nando recebeu Vai embora o Nando Se manda o Nando Nando domina Está ali já jogando o Igor Joga um zagueiro com o Júlio Está fazendo 3-5-2 agora Olha lá o Paraíba Tocou na meia Trava Agora ficou lá para Emerson Guioto ganhou Meteu para Rodriguinho Volta jogando lá Chama Léo Gonçalves Vira para Boré Boré trabalha Mete bola para Diogo Lopes Vira para Léo Gonçalves Chama Boré Boré trabalhou Vem embora o Boré Boré tocou Pisou na bola Chamou o Léo Gonçalves Ele virou Meteu para Diogo Lopes Pede ali o Emerson Guioto Diogo pintou Limpou Dominou Tocou na esquerda Chamou o Boré Nossa Diogo Errou o passe de um metro A bola saiu Lateral favorável Ótimo do Atibaia No campo de Itaguarda Aqui tem que mexer o Atibaia Está conversando ali Com o Mascote Número 18 Tem mais uma alteração ainda O Mascote 18 Vai conversar com o Betão Alcântara ali Mirandinha Tem o Mascote ali conversando Vai ver Vamos ver em quem No lugar que ele vai entrar Só tem mais uma substituição O Atibaia E a portuguesa também Também já fez duas Duas substituições Está aí Duas substituições Entrou o Léo Gonçalves Entrou o Rodrigues O 15 e o 18 No time do Português Santista Ainda tem mais uma para ele Igor trabalha Record domina Chama Nando Lateral Prendeu Vai embora Se manda lateral Nando Nando Prendeu Bora domina FPF TV Para você Paixão que não se mede Série A3 Do campeonato palista Mandou para lá O Danilo Danilo mandou Levantou 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 Travasaga Rômulo Recupera Meteu Chama Boré Boré Tocou com o Marromulo Romulo para Boré Boré Prendeu Lá vem Boré Boré dominou Vai levantar o Boré Saiu com o bolo E tudo o Boré E vacilo na frente do Bandeira O Bandeira mendurou Saí de bola E confirmou Aqui o Márcio Agora sim Vai ser processada a alteração Tudo certinho Processada a alteração Parece que vai sair o 11 Vai sair ali o Tavares É vamos ver quem vai sair Já levantou a praqueta Para o meu lado Não virou ainda Ainda está E o Guioto está pedindo Substituição lá O Guioto Número 7 Está pedindo para sair O Emerson Guioto É o Tavares Quem vai sair ali Portanto Tavares Isso Confirmado E entra o Mascote O Tavares já saiu Lá pela linha de fundo Está perdendo Já saiu rápido O Mascote entrou Num pique danado Uma vontade Um apetite danado Ali o Mascote E o Gletson está na área Doido para empatar o jogo Lá também o Gletson Cortou legal por dentro O Nando tirou Rasgou o zagueiro Tiro meteu para fora A bola saiu Acabou atingindo Acabou acertando lá O jogador Boré E o Boré ficou caído E ele marcou a falta Vai mexer Porque o Guioto Pediu para sair O Emerson Guioto Fez um gesto aqui para o banco Pedindo para trocar ali O Sérgio Guedes Acho que é o Emerson Guioto Não sei se é para trocar ele Ou trocar alguém Que está machucado Vai entrar o 16 É o Renan Renan, isso É o Renan 16 Vai entrar no time da Briosa Aos 34 minutos Do segundo tempo de jogo Aqui em Indaiatuba No Ítalo Mário Limongi Em Indaiatuba No estádio do Esporte Clube Primavera Conhecido como gigante Da Vila Industrial Onde o Atibaia manda seu jogo Hoje o mandante é o Atibaia Para cima da Briosa Está 2x1 para a Briosa A Briosa por enquanto Está assumindo a liderança Da competição da Série A3 Do Campeonato Paulista O Paulistão Do povo Indubitavelmente Campeonato Regional Mais importante do país Agora sim vai ser processada a alteração Acho que quem cai é o Boré mesmo É o Boré É o Boré que saiu Está machucado lá Já saiu O Boré Não gostou muito Não gostou muito Da alteração Mas já está fora Saiu até da maca O Boré Já recuperou O João Boré Mas já estava substituído E ele que está jogando Com a camisa 14 Hoje ele entrou Com a camisa 8 Nessa idade A saída do Tufa Ganhou uma posição Ele entrou no lugar Do Edmilson O Tufa entrou O Emerson Guioto Que está jogando aí O Igor tirando Ela está afastando o perigo Diogo Lopes cortou Meteu o Baleu Gonçalves Passa com o Rodriguinho Ele abriu o toco Meteu o Balei Olha o Guioto Abriu o toco na ponta Chega na direita Vai brigar aqui O Rafael Ferro Ele vai cruzar Olha o Rafael Bateu direto na área Cruzado Cairo Fez fácil Defesa ali o Cairo E vai repom O jogo Cairo Tem pressa O time do Atibaia Perde por 2 a 1 Chega a Dema Desarmou Destruiu o Dema Vem com o Danilo Ele mata o jogador Ainda e o aperta Ele manobra E trabalha Fez a fita Rolou Tometeu para Gletson Gletson recorde Vai embora Se manda ali o Gletson No campo de retaguarda Gletson vira Trabalha Buscou na meia Chama na buscada Jogou lateral O Nando Nando domina Vai embora Se manda o Nando É o time do Atibaia Em busca do resultado 3 a 3 Busca o empate O empate Ele volta A liderança da competição Agora acabou saindo O lateral favorável Ao time do Atibaia É o próprio Nando Vai para a batida 36 quase 37 Pois não E só lembrando Com esse resultado parcial A Portuguesa É o único time Ainda que não perdeu No campeonato paulista Da 3 a 3 Aí portanto O time continua invicto Mantendo a invencibilidade Do time da Briosa E é falta perigosa Lá agora Mirandinha E é o Danilo Pereira E é o Danilo Pereira Que ajeita para a batida Na intermediária Falta Terrible Perigo Está atento Portanto O Rodrigo Cauch Vai lá matar na área Do time da Atibaia Para a batida O Danilo na bola Vai lá matar na área Está lá portanto Atento Igor está lá no cabeceiro O Gletson O Gletson está doido Para empatar o jogo O Gletson quer descontar O Gletson quer descontar Ele não se conforma De ter feito o gol contra Do comecinho Do primeiro tempo Após nove minutos E ele quer descontar De qualquer jeito Vai para a batida Lá o Danilo É o Danilo quem bate É o Danilo Pereira Número 10 No costado para a batida Ele que fez o gol também Fez o gol do time do Atibaia Está 2 a 1 para a Briosa Vai para a batida Lá o Danilo Autorizado Chuverou Levantou Para o Gletson Perdeu a chance Gletson Livre Leve Solto Subiu Parou no alto Como um beija-flor Mas testou errado Mirandinha Olha uma bola Parece colocada com a mão Na cabeça do Gletson Mas ele subiu Subiu E a bola saiu E a torcida da Briosa Que estava aqui Atrás do gol Do Cairo Tomou um susto Do nada 2 a 1 Briosa Eduardo Lustosi Ele estava com apetite Para descontar Eduardo Está com muita vontade Um grande jogador O Gletson Teve a infelicidade De marcar um gol contra Teve a boa oportunidade Mas o Gletson É um grande jogador Da equipe do Atibaia Está aí grande o Gletson Lá vem o Danilo Olha o Danilo Aqui está tudo o Danilo Rodriguinho aperta a marcação Vitor cometeu para o Danilo Zagueiro Danilo cometeu para o Danilo Pereira Pereira domina Marcado o personagem pelo Rodriguinho Ele volta Flutua Meteu para o Júnior Júnior dominou Pede o Igor Abriu tocou Meteu uma Nando Lateral Desce o lateral Agora é 3-5-2 O Atibaia Deixou que recuou o Igor Para a zaga Ficou o Igor O Júnior e o Danilo Os três zagueiros Ele liberou o Nando E liberou o lateral Aqui também Que era o Matheus Pela esquerda Como saiu o Matheus Entrou o Felipe Então está lá Entrou o Mineiro Está todo mundo Até o Atibaia Vai buscando empate agora Tem que empatar o Atibaia Vai para cima Olha o Júnior Domina para com o Danilo Ele prendeu Cadegou o Domino Pela esquerda Pede o Danilo Ainda prende Bola recolheu Tocou meteu no meio A para jogada para o Paraíba Vai para o Deco Olha perto Rodriguinho Tocou na meia Tentou um 2 Na meia Bola Aliás o Romulo Romulo chegou brigando O Moré saiu Meteu com o Rodriguinho Rodriguinho Romulo Romulo Encontrou dificuldades Para o Domino Romulo A bola passou por ele Saiu O Rodriguinho Também botou muita força Né Mirandinha Rodriguinho botou força Ela passou pelo Romulo Botou força E não botou jeito Foi uma Perdeu contra a Teca E a equipe da Briosa Que vence pelo placar De 2 a 1 Rodrigo Soares Janaína Reinaldo Pablo Inocente Angélica Douglas Danilo Dias Todo mundo acompanhando FPF TV Para você Paixão que não se mede Vai compartilhando aí Torcedor Vai compartilhando aí Vem para o jogo O time da Briosa Nada esquerdo Recordo Domina para a jogada Leo Gonçalves Doutor do gol Dominou Prendeu Continuou Prendeu Chegou Tomou Meteu para o Felipe Felipe Manando Na velocidade O Felipe Venceu o lateral Fechou no meio ali Tem o jogo para o cabeceiro Tenta fechar o número 18 Constante que entrou agora o mascote Ele é grandalhão Levantou para Mineiro Mineiro domina Vem Mineirinho Prendeu Mineirinho Dominou Fez da fenda Ligou Rafael Ferro Chegou para a recuperação Dominou Minerinho Do campo de direita Guarda 39 e quase 40 39 e quase 40 Do segundo tempo do jogo 2 a 1 A Briosa vai vencendo E assumindo a liderança Do campeonato Passando a frente Com 25 pontos O Atibaia ficou com 22 E descendo ali O Paraíba Tenta a finta Perdeu Demas chegou Tomou Arturiu Parou Marcou a falta A falta é favorável ali Portanto ao time Da portuguesa Opa Está marcando ali Chamando a atenção Do 16 Do Renan Chamando a atenção Do Renan Que perdeu a bola É a bola Falta para o time Da Atibaia Vai bater aqui O Danilo Não valia mais nada Por isso que ele reclamou Com o Renan É falta para o Danilo Pereira Aqui na cobrança Na volta da esquerda Vai levantar o Danilo Está atento Rodrigo Caucho Vai tentar um empate O Atibaia Olha o Danilo Levantou O Pernando Subiu Tentou o cabeceiro Ficou fácil Para o Rodrigo Caucho Fazendo defesa Perdeu o tempo da bola Estava na descendente Quando ele cabeceou Cabeceou fraco Hein Minandinha Cabeceou fraco Ficou fácil Para o Rodrigo Que abraçou Já repôs a bola em jogo 2 a 1 Aí para a Briosa Mudou o digital Para a 40 Recorre e vai embora Se manda Danilo Fez a pedalada Em cima do Rafael Danilo Levantou Chegou o mascote Tocou de cabeça Golaço 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 É do Atibaia É do Atibaia Todo atireiro Tem que estar na bola Estava o mascote Ele entrou Como um bólede E o Danilo Pereira Colocou a bola Colocou a mão Para ele Ele tem que abraçar O Danilo Ele vai ter que abraçar O Danilo Foi o mascote Número 18 Quem meteu a bola Danilo Danilo levantou O mascote Surgiu como um bólede E tocou de cabeça Deslocando o Rodrigo Couch E marcou o segundo gol Empata o jogo E deixa tudo igual Exatamente aos 41 minutos Mascote vai para a rede Deixou tudo igual Mirandinha Mascote O Danilo Uma bola cruzada Ali de pé esquerdo Na cabeça do mascote Ele Cabeu no canto baixo Do Rodrigo Que nada pode fazer Agora a Briosa 2 Atibaia Também 2 1 de igual 2 a 2 Felipe perde Se atrapalha Volta Recupera Atibaia Domina Vai para o jogo Vai lá o Diogo Lopes Recolheu Dominou Tamacaba Abre com o Léo Gonçalves Ele prendeu Tamacaba Rolou Tocometeu no meio Chamou o Renan 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 Do mascote Eduardo Lustosa Golaço Mas é como você falou Parte deu gol Para o Danilo Pereira Uma jogada espetacular Pela esquerda Levantou na área E o mascote Com a característica Que tem a altura Subiu de cabeça Testou 2 a 2 Um jogão aqui Um jogão Jogo de líderes Jogo de líderes Um jogão de bola Aqui em Dayatuba Vai para o jogo ali O Emerson Guioto Vai levantar Levantou Nossa Guioto Botou muita força Exagerou na dose A bola acabou saindo É lateral favorável Ó o time do Atibaia No campo de grito Agora o Igor Que foi jogar de zagueirão Lá vai lá Bateu lateral Deixou para o Nando Não tem pressa agora O Atibaia 2 a 2 Volta a liderança Do campeonato Porque tem uma vitória A mais que o time da Briosa Vai somando 23 pontos Os dois times Uma vitória a mais Tem o time do Atibaia Vai assumindo a liderança Da competição Aos 43 No segundo tempo O jogo pega fogo Lá vem o Ender Dominou para o Rodriguinho Opa Ele parou o lance lá atrás Mas como a falta Não valia mais nada Aí Mirandinha Não valia mais nada Uma falta ali Do jogador Rodriguinho No jogador do Atibaia Falta marcada Já batido pelo Atibaia 2 a 2 Vai compartilhando aí Vai compartilhando aí Jean Ricardo Pontes Tande e Robin Souza Jean Ricardo Vai compartilhando aí Alisson Oliveira Compartilha aí Compartilha aí Espalha aí Para a galera do Atibaia Espalha aí Para a galera da Briosa Vai para o jogo FPF TV Para você Paixão que não se mede Vai para o jogo Domina Traba Zaga Tira Rafael Ferro Botou rebate no Mirra Brigadinho Danilo Mano brigou Chegou cortando Tirando Rebatendo o Dema Vem para o Ender Vai correr O Ender vai chegar O Zagueiro Júnior Ele só protege O Ender Aperta a bola A lateral favorável O Dino Atibaia Não tem pressa Agora o Dino Atibaia Eu juro Tocou para o goleiro Cairo E vai começar de novo Lá atrás Quaraquacuá Chegamos aos 44 Quaraquacuá Do segundo tempo 2x2 Está tudo igual Aqui em Dayatuba No estádio Italo Mário Limonji O gigante Era industrial Vai embora Para a esquerda Danilo Fechou Fintou primeiro Fintou segundo Danilo Progrediu Dominou para Mineiro Fechou mascote Abriu para ele Deixou passar Vai bater Abriu o gol Felipe Para fora E tentou chapar No canto direito Alto Mirandinha De pé esquerdo O Felipe pegou sozinho ali Tentou chapar Surpreender Lá o Rodrigo Mas a bola saiu Já marrei Põe a bola em jogo 2x2 E está acabando o jogo Tiago Raiden Karina Santos Ronaldo Walter Pires Walter Pires Beleza Vai compartilhando aí Vai compartilhando aí Você acompanha O São João da FPF TV Para você Opa Paixão que não se mede Série A3 Do Campeonato Paulista Rodriguinho Cometeu a volta Mandou seguir Bola ficou para o time Do Atibaia Vai sair jogando o cara Está caído agora O jogador lá O jogador Paraíba Mas o árbitro Não foi na dele não É cera Pode levantar aí 45 É cera Pode levantar 4 minutos Já levantou Vamos a 49 Deu 4 Até porque Tivemos três alterações De cada lado Praticamente E a paralisação também Para atender o goleiro Naquela hora o Rodrigo Que acabou caindo Rodrigo Cauch 4 minutos 49 Vamos a 49 Ganha ali o Danilo Tocou no meio Fez da fita Manobou Trabalha vem Felipe Se atrapalou Perdeu Chegou brigando Renan Voltou com o Gustavo Henrique Gustavo Henrique Tira ele Voltou para o Rodriguinho Vai subir o Júlio Júlio sumiu Cortou tirou Voltou Ele bateu para o Paraíba Paraíba ganha Manobre trabalha Na roda gigante O jogo começa Ele abre na esquerda Ele meteu para o Júlio Júlio Aliás Danilo Danilo prende Ele volta ali atrás Meteu para o Paraíba Paraíba trabalhou Ele meteu para o Danilo Danilo domina Para o Danilo Vai lá o Danilo Pereira Se manda aí Pereira Vai levantar o Danilo Levantou na esquerda Ela vem para o Mineiro Vai correr o Mineiro Para evitar Se ainda não conseguiu O bola saiu Foi muito forte Ela saiu Senatiro Ele meta Reposso E o bola favorável Ó time da Briosa A Briosa agora tem pressa Para repor Para o jogo 46 2 Resultado ruim Para a Briosa Que perde A liderança Da competição Embora Conquiste o empate Fora de casa Também é um bom resultado Mas Não lhe dá a liderança Do grupo Porque Não lhe dá a liderança Do campeonato Porque O Atibaia tem uma vitória a mais A remece tocada Vem no mês Chegou brigando Ele ganhou Danilo apertou Ele não tocou Para o Leão Gonçalves Ele vai levantar Levantou Vamos com o Rafael Ferro Vai chegar primeiro Paraíba Que gás do Paraíba Aí o Rafael Ferro Puxou o Paraíba Fez a falta O outro viu O Parão marcou E a falta é do Atibaia No campo Dentro da guarda Chegamos aos 46 e 20 Quase 47 Cravados Jogados Estamos no segundo tempo De jogo aqui Em Dayatuba No interior do estado de São Paulo Onde o Atibaia Manda seu jogo E vai empatando O jogo por 2 a 2 Tá tudo igual 2 a 2 Atibaia E Briosa Recorde do Minas Vai embora ali Então o Igor Trabalou Meteu para Nando O Nando prendeu Carregou Dominou Pede ali o Gletson Pede pelo meio Pede também o Felipe O Nando prendeu Ligou Trabala Chama para Júlio O Nando Recorde em Pará Vai vir Dominando O Nando prendeu Recolheu o Mineiro Pediu Meteu para Mineiro Mineiro dominou Abriu na esquerda Nossa Muito mal Mineiro Exagerou na dose A bola saiu Lateral favorável Ao time da Briosa No campo de retaguarda Vem a Briosa 47 minutos Cravados Jogados Estamos se aproximando Ao final do campo Do jogão de bola Final do jogão de líderes Aqui em Dayatuba Trava Wendel Tira Levanta O Nando sumiu Júlio cortou Tira Meteu para fora Agora não saiu Chegou brigando Wendel Ele ganhou A briga ali atrás Brigou também Bateu na perna Jogou no Danilo E ela acabou saindo Lateral favorável Ao time da Briosa No campo de retaguarda Tá ali o Sérgio Guedes Contente Mandou o Rafael Chegar tranquilo Vai batir na lateral Tá contente com o resultado Aí o Sérgio Guedes Pelo jeito que demorou Olha que pôr no balde jogo Ela ficou para de jogo Lopes Ele dormiu na vela Matar Levantou Meteu uma Léo Léo Gonçalves Passou o Rômulo Pediu Vai levantar Fechou o Rodriguinho Fecha o Rodriguinho Vem o Rômulo Ele vai cruzar Vai para cima do lateral Tendo a vinda Em cima do Nando Pedalou para cima do Nando Leblou Nando Deu um bote E tirou Vai sair para o escanteio Vai preferir o escanteio Escanteio para o time da Briosa No finalzinho do jogo Aos 48 Minandinha Aos 48 Quem vai para ele É o camisa 7 Da Briosa Emerson Guioto É ele que vai para a bola De pé direito Peligo dobrado Pedindo aí ao Cairo Atenção a sua defesa 2 a 2 Guioto Pé trocado Peligo dobrado Tá na área o Dema Vai levantar Levantou O Dema Chabiscou Tirou o zague Mineiro recuado O Mineiro estava lá atrás Recuado Dando uma de zagueiro Está todo mundo lá atrás Do Atibaia Para segurar o resultado E manter a liderança Da competição É o líder da competição O Atibaia com 23 pontos Vai levantar o Guioto Guioto levantou No escanteio Subiu de novo Ele cortou O Mineiro Tirou na segunda vez Meteu na bola Lateral de novo Lá favorável Portando o time da Briosa Lari de pau Para o jogo 48 e 30 O Arthur consultou O seu cronômetro Faltando 30 segundos Para terminar o jogo Ele olhou para o relógio Lateral pela esquerda Vai ter rápido na Briosa É a última bola Léo Gonçalves Trabalhou Voltou Ele deu a reversão É o pós-tribula favorável Ao time do Atibaia Demorou demais Remessou para Felipe Domina Vai embora Se mandou Felipe Ele vai levantar o Felipe Dominou Carregou Tibaia Tocou na ponta Ele vai o mascote Dominou o mascote Prendeu Passou o Mineiro Pediu o mascote Tocou Meteu o Felipe Dominou Vai cruzar Felipe levantou Carregou Diogo Voltou para Felipe Felipe prendeu Rolou Tocou Meteu Chamou o Paraíba 2 para a Briosa 2 para o Atibaia Tudo igual Mirandinha Tudo igual Aqui 2x2 O jogo vai deixar As duas equipes Atibaia na liderança Com apenas Um empate Os dois com 23 pontos E aí O jogador se abraçando Um jogo de líder Um bom jogo aqui hoje E os dois times Se abraçando Em campo Eu acho que é uma Coisa muito bonita Desse futebol Principalmente O futebol paulista Agora vamos falar Com o Igor Vai sair por aqui Aí o Igor Que foi jogar de zagueiro No finalzinho Para garantir né Mudou até a posição Tá aqui o Igor Falar com a gente Falar desse empate aí O jogo do líder E tudo terminou Como começou Os dois Vocês na frente Com um empate só Sim a gente Sabia da proposta deles Que é um time bom Tem qualidade E a gente já estava Analisando bem E o jogo é isso aí O jogo é complicado É difícil Conseguimos buscar É isso aí Vamos embora Segui Segui a competição Renan Jogo do líder Empate né É verdade né O jogo Decisão ali na frente né O jogo foi ótimo né Infelizmente tomamos um golzinho aqui no final né Do empate Mas vamos seguir firme Trabalhando firme aí Ainda continuamos invictos ainda né Pela honra e glória do Senhor Mas é isso aí O futebol é Os dois times mereceram né A vitória Foi um jogo bem Bem pegado né O sol bastante quente Mas Graças a Deus Pelo menos conseguimos arrancar um empate Fora de casa que é importante Recuou um pouco o time do segundo tempo? Olha Pela pressão do adversário né Impondo jogando em casa né Então a gente A gente deu uma recuada um pouco Mas era pra estar Segundo o resultado Mas enfim Um empate É ótimo pra gente E Vamos continuar nessa pegada aí Valeu Valeu obrigado Tá aí Tá aí o jogador Sendo por aqui Esperava vir mais alguém aqui Saudade Porque o pessoal tá ali ó Lá o jogador abraçado Dá uma olhada aí ó Só lembrando que transmitimos Da Federação Paulista de Futebol FPF TV Pela página do Atibaia E pela página da Briosa né Estamos em todas as páginas aí Portanto Fanpage da Briosa Fanpage do Atibaia Claro No nosso Nosso fanpage também Do Esporte Show Todas as plataformas Pra você A transmissão De Atibaia 2 Português Santista Também 2 Aqui em Daiatub Uma resenha ali Do Rafael Ferro Com o Júnior Eu vou perguntar pra ele O Austin O Austin Que jogou muito tempo O Austin É muito difícil Você ver acabar um jogo E a harmonia Entre os jogadores Até porque Vocês são adversários Não são inimigos E aqui Vocês mostraram isso Você vê todo jogador Conversando Se abraçando Fala um pouquinho Dessa atitude Que é raro Principalmente no futebol né Eu acho que Independente De ser adversário né Somos amigos né Todos colegas De profissão A gente se conhece Uma hora você tá No mesmo time Outra hora você tá Separado Então eu acho que A rivalidade mesmo É só os 90 minutos Fora de campo Quando acaba o jogo Todo mundo se abraça Todo mundo se respeita Eu acho que Isso é o mais importante No futebol Parabéns Agora fala um pouquinho Desse empate né Os dois gigantes Aí os líderes Continuam a mesma coisa Apenas divide aí A liderança O empate que tem vocês A gente sabia né Da importância desse jogo Sabia que A Santista Era um adversário Muito forte Nem tanto que tá brigando Com a gente aí Lá em cima na tabela Pela liderança Como eu já tinha falado Ali né Ia ser uma briga Muito boa né Então foi aí A gente conseguiu O resultado aí Vamos buscar No finalzinho Esse empate E é isso aí Agora trabalhar na semana Pra buscar o próximo Resultado sábado Parabéns Obrigado E as atitudes aí Que elas continuem Em outros times Dentro do futebol Que é muito importante Com tanta violência Que a gente vê E hoje veio uma atitude Aí dos dois times Parabéns pra vocês Eu acho que isso tem que continuar Sempre no futebol Independente da rivalidade Dentro de campo Abraço Fica com Deus Obrigado Mineiro Com gentileza Entrou aí né Mineiro E pôs fogo no jogo Empataram Mas o que mais chamou A atenção Do empate Desses dois gigantes Aí líder Dessa competição Foi essa Essa harmonia Essa resenha Essa resenha Entre os jogadores Aí de portuguesa E atibaia Que a gente vê tudo Ao contrário No futebol A gente já parabeniza vocês Por essas atitudes aí Que é muito bonita E devia ser seguido Por muitos Não O esporte é isso mesmo É harmonia Amizade né Dentro e fora de campo Que não pode acontecer Briga Essas coisas Mas Do jogo Um jogo pegado Um jogo bom de jogar Pena que Saiu Um empate pra gente Que a gente queria muito Três pontos Mas agora é trabalhar mais E ir pro próximo jogo forte Certo Obrigado Paulo vamos fechar os microfones De volta De volta aí com o Esporte Show Você acompanhou esse grande jogo Aqui no Esporte Show Na nova geração de televisão Você acompanhou A Atibaia 2 E a Associação Atlética Portuguesa Santista A famosa Briosa Também 2 Pela Pelo Campeonato Paulista Da Série A 2 E você acompanhou Os gols e o lance Dessa rapaziada Boa de bola Tá certo Meu grande abraço Semana que vem Estaremos de volta Com mais um Esporte Show Na nova geração de televisão Aqui na rede NGT Meu grande abraço E até lá A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Melhor para bola Eu vejo o sol Está rolando agora É uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante O mais importante Que emocionante É uma partida De futebol É uma partida Boa de bola Boa de bola Boa de bola O primeiro é um homem de elástico Os dois zagueiros Têm a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza É uma partida De futebol Bola na trave Não altera o placar Bola na área Sem ninguém pra capiciar Bola na rede Pra fazer um gol Quem não sonhou Em ser um jogador de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante O mais importante Que emocionante É uma partida De futebol De futebol O ao 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 e ao 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 ao